Contos completos parte 5 de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 5. Contos que integram a quarta edição da obra Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, 1949. O falso Dom Henrique V. 315 nas notas da minha viagem à República da Brusundanga, que devem aparecer brevemente. Eu me abstive, para não tornar enfadonho o livro, de tratar da sua história. Não que ela deixe, isso ou aquilo, de ser interessante, mas ser trabalhosa a tarefa, à vista das muitas identificações das datas de certos fatos, que exigiam uma paciente transposição de sua cronologia para nós e também porque certas formas de dizer e de pensar são muito expressivas na língua de lá, mas que numa tradução instantânea para a de cá ficariam sem sal, sem o sainete próprio, a menos que não quisesse o deter Mianos em tal afã. Conquanto não seja rigorosamente científico, como diria um antigo aluno da École Nationale de Chartres, de Paris. Conquanto não seja assim, eu tomei a resolução heroica de aproximar, grosso modo, nesta breve notícia, os mais peculiares à Brusundanga dos nossos nomes portugueses e nomes típicos, assim como, do nosso calendário usual, as datas da cronologia nacional da República da Brusundanga, que seria obrigado a fazer referência. É assim que o nome do principal personagem desta narração não é bem o germano Luzo Henrique Costa, mas, no falar da República de que trato, em bem Henrique. Avisados disso os eruditos, estou certo de que não tomarão inqualificável ignorância da minha parte se traduzir fantástico às vezes, mesmo, só se baseando na simples homofonia dos vocábulos. A história do falso D. Henrique, que foi imperador da Brusundanga, é muito semelhante à daquele falso Demetra que imperou na Rússia há 11 meses. Mérimei contou-lhe a história em um livro estimável. O imperador D. Sajon reinava desde muito e o seu reinado parecia não querer tomar termo. Todos os seus filhos varões tinham morrido e a sua herança passava para os seus netos varões, os quais nos últimos anos do seu governo se haviam reduzido a um único. Lá, convém lembrar, havia uma espécie de lei sálica que não permitia a princesa no trono, embora, em falta do filho do príncipe varão, pudessem os filhos delas governar e reinar. O imperador D. Sajon, conquanto fosse despótico, mesmo, em certas vezes, cruel e sanguinário, era amado do povo, sobre o qual a sua colhera quase nunca se fazia sentir. Tinha no coração que a sua gente pobre fosse o menos pobre possível, que no seu império não houvesse fome, que os nobres e príncipes não esmagassem nem espulhassem os camponeses. Espalhava escolas e academias e, aos que se distinguiam, nas letras ou nas ciências, dava as maiores funções do Estado, sem corales da origem. Os nobres fidalgos e mesmo os burgueses enriquecidos do pé para mão murmuravam muito sobre a rotina do imperante e o seu viver modesto. Onde é que se viu? Diziam eles. Um imperador que só tem dois palácios. E que palácios imundos? Não tem mármores? Não tem frescos? Não tem quadros? Não tem estátuas? Ele, continuavam, que é dado a botânica, não tem um parque, como o menor do rei da freiança, nem um castelo, como o mais insignificante do rei da Inglaterra. Qualquer príncipe italiano, cujo principado é menos do que a sua capital, tem residências dez vezes mais magníficas do que esse bocó de Sanjon. O imperador ouvia isso da boca dos seus escucas e espiões, mas não dizia nada. Sabia o sangue e a dor que essas construções opulentas custam aos povos. Sabia quantas vidas, quantas misérias, quanto sofreimento custou a freiança e versalhes. Lembrava-se bem da recomendação que Luís XIV, arrependido, na hora da morte, fez a seu bisneto herdeiro, pedindo-lhe que não abusasse das construções e das guerras, como ele o fizera. Serviu assim o velho imperador o seu longo reinado sem dar ouvidos aos fidalgos e grandes burgueses, desejosos todos eles de fazer parada das suas riquezas, títulos de mulheres belas, em grandes palácios, luxuosos teatros, vastos parques, construídos, em, com suor do povo. Vivia modestamente, como já foi dito, sem Fausto, ou antes com um Fausto obsoleto, tanto pelo seu cerimonial propriamente, quanto pelos apetrechos de que se servia. O carro de gala tinha sido do seu bisavô e, ao que diziam, as libres dos palafreaneiros ainda eram da do pai, vendo-se até em algumas os remendos mal postos. Perdeu todas as filhas, isso veio a ficar sendo, afinal, o único herdeiro o seu neto de, Carlos. Era este um príncipe bom como avô, mas mais simples e mais triste do que Sanjón. Vivia sempre afastado, fora da corte dos fidalgos, num castelo retirado, cercado de alguns amigos, de livros, de flores e árvores. Dos prazeres reais e feudais só guardava um, o cavalo. Era a sua paixão e ele não só os tinha dos melhores, como também ensaiava cruzamentos, para selecionar as raças nacionais. Enviuvar a dois anos após um casamento de conveniência e do seu laço houver um único filho, o príncipe de Henrique. Apesar de viúvo, nada se dizia sobre os seus costumes, que eram os mais puros e os mais morais que se podem exigir de um homem. O seu único vício era o cavalo e os passeios a cavalo pelos arredores do seu castelo, às vezes com um amigo, às vezes com um criado, mas quase sempre só. Os amigos íntimos diziam que o seu sofreimento e a sua tristeza vinham de pensar em ser um dia imperador. Ele não disse, mas bem se podia admitir que era se ossinasse como aquele príncipe do romance que confessa ao primo, pois você não vê logo que eu tenho vergonha, nesta é, de me fingir de Carlos Magno, com o tal manto de arminho, abelhas, coroas, cetro, você não vê mesmo? Fique você com a coroa, se quiser. De Carlos não falava assim, pois não era dado a blagues, nem a bontades, mas, de quando em quando, ao sair dos rápidos acessos de mutismo e melancolia que era sujeito, no meio da conversação, dizia como num suspiro, no dia em que for imperador, o que farei, meu Deus? Um belo dia, um príncipe tão bom como este aparece assassinado num caminho que atravessa uma floresta do seu domínio de Kubiandê, nos arredores da capital. A dor foi imensa em todos os pontos do império e ninguém sabia explicar que pessoa tão boa, tão ativamente boa, seria trucidada assim misteriosamente. Naquela manhã, saíra cavalo, Nalho matou, a sua égua negra, de um ébano reluzente, como carbúnculo, e ela voltava desbocada, sem o cavaleiro, para as estrebarias. Procuraram-no e foram encontrá-lo cadáver com uma apunhalada no peito. O povo perquiriu os culpados e boquejou que o assassino devia ter sido a mando de uns parentes longínquos da família imperial, em nome da qual, há vários séculos, o seu chefe e fundador tinha desistido das suas prerrogativas e privilégios feudais, para traficar com escravos malaios. Enriquecidos, aos poucos, entraram de novo na hierarquia de que se tinham degradado voluntariamente, mas não obtiveram o título de príncipes imperiais. Eram somente príncipes? O assassinato ficou esquecido e o velho rei Sanjão teimava em viver. Fosse enfriquecimento das faculdades, originado pela velhice, fosse o emprego de sortilégios e feitiços, como querem os incrédulos cronistas de Brusundanga. O fato é que o velho imperador entregou-se de corpo e alma ao mais evidente representante da família aparentada, a dos johianes, o tal que se havia degradado. Fazia este desfazia no império, e falou-se mesmo em permiti-los voltar às dignidades imperiais, mediante um senatus consultum. A isso, o povo e sobretudo o exército se opuseram e começaram a murmurar. O exército era republicano, queria uma república de verdade, na sua ingenuidade e inexperiência política. Os johianes logo perceberam que, aí, podiam chegar a altas dignidades e muitos deles se fizeram republicanos. Entretanto, o bisneto de São João continuava sequestrado no castelo de Cubiandê. Devia ter sete ou oito anos, quando menos se esperava. Num dado momento em que se representava, no Teatro Imperial da Brusundanga, o Brutus de Voltaire, vinte generais, seis coronéis, doze capitães e cerca de oitenta alféres proclamaram a república e zairam para a rua, seguidos de muitos paisanos que tinham ido buscar as armas de Flandres, na arrecadação do teatro, a gritar, Viva a república! Abaixe o tirano! Etc. Etc. O povo, propriamente, vem assim, aquela hora, nas janelas para ver o que se passava, e, no dia seguinte, quando se soube da verdade, um olhava para o outro e ambos ficavam estupidamente mudos. Tudo aderiu, e o velho imperador e os seus parentes, exceto os junianes, foram exilados. Ficou também o pequeno príncipe de Henrique como refém e sonhou que os imperiais parentes dele não tentariam nenhum golpe de mão contra as instituições populares, que acabavam de trazer a próxima felicidade da Brusundanga. Foi escolhido uma junta governativa, cujo chefe foi aquele junianes, Tertrache, que era favorito do imperador Sanjon, começou logo a construir palácios e teatros, a pôr casas abaixo, para fazer avenidas suntuosas. O dinheiro da receita não chegava, aumentou os impostos, invejações, multas etc. Enquanto a constituinte não votava a nova constituição, decuplicou os direitos de entrada de produtos estrangeiros manufaturados. Os espertos começaram a manter curiosas fábricas de produtos nacionais da seguinte forma, exemplo, adquiriam em outros países solas, sapatos já recortados. Importavam tudo isso, como matéria-prima, livre de impostos, montavam as botas nas suas singulares fábricas e vendiam pelo triplo do que custavam os estrangeiros. Outra forma de extorquir dinheiro ao povo e enriquecer mais ainda os ricos eram as isenções de direitos alfandegários. Tetris decretou isenções de direitos para maquinismos etc., destinados a usinas modelos de açúcar, exemplo, e prêmios para exportação dos mesmos produtos. Os ricos somente podiam mantê-los e trataram de fazê-lo logo. Fabricaram açúcar à vontade, mas mandavam para o exterior, pela metade do custo, a quase totalidade da produção, pois os prêmios cobriam o prejuízo e o encarecimento fatal de produto. Nos mercados da brusundanga, também, nunca houve tempo em que se inventassem com tanta perfeição tantas ladroeiras legais. A fortuna particular de alguns, em menos de dez anos, quase que quintuplicou, mas o Estado, os pequenos burgueses e o povo, pouco a pouco, foram caindo na miséria mais atroz. O povo do campo, dos latifúndios e empresas, deixou a agricultura e correu para a cidade atraída pela alta dos salários, era, em, uma ilusão, pois a vida tornou-se caríssima. Os que lá ficaram, roídos pelas doenças e pela bebida, deixavam-se ficar vivendo num desânimo de agruras. Os salários eram baixíssimos e não lhes davam com o que se alimentassem razoavelmente, andavam quase nus. As suas casas eram sujíssimas e cheias de insetos parasitas, transmissores de moléstias terríveis. A raça da brusundanga tinha isso, uma caligem de tristeza que lhe emprestava tudo quanto ela continha. As armas, o escachoar das cachoeiras, o canto doloroso dos pássaros, o cício da chuva nas cobertas de sapê da choça, tudo nela era dor, choro e tristeza. Dir-se-ia que aquela terra tão velha se sentia aos poucos sem viver. Antes disso, em, houve um acontecimento que abalou profundamente o povo. O príncipe D. Henrique e o seu preceptor, D. Obati, foram encontrados numa tarde, afogados no lago do jardim do castelo de Kubiandê. A nova correu seleritou do país, mas ninguém quis acreditar no fato, tanto mais que Tetrechon e Annes mandou executar todos os servidores do palácio. Se ele os mandou matar, considerava a gente humilde, é porque não queria que ninguém dissesse que o menino tinha fugido. E não saiu daí. Os padres das aldeias e arraiais, que se viam vexados e perseguidos, os das cidades sempre dispostos a esmagar aqueles, para servir os potentados nas suas violências e opressões contra os trabalhadores rurais, não cessavam de manter veladamente essa crença da existência do príncipe Henrique. Estava oculto, havia de aparecer. Sofreimentos de toda a ordem caíram sobre o pobre povo da roça e do sertão, privações de toda a natureza caíram sobre ele, e colaram-lhe a freilha sanguessuga, a ventosa dos impostos, cujo produto era empregado diretamente, num fausto governamental de opereta, e, indiretamente, numa ostentação ridícula de ricos sem educação nem instrução. Para benefício geral, nada. A brusundanga era um sarcófago de mármore, ouro e pedrarias, em cujo seio, em cadáver mal embalsamado do povo apodrecia e fermentava. De norte a sul, sucediam-se epidemias de loucuras, umas maiores, outras menores. Para debelar uma, foi preciso um verdadeiro exército de 20 mil homens. No interior era assim, nas cidades, os hospícios e asilos de alienados regurgitavam. O sofreimento e a penura elevavam ao álcool, para esquecer, e o álcool levava ao manicômio. Profetas regurgitavam, cartomantes, práticos de feitiçaria, abusos de toda a ordem, A prostituição, claro ou clandestina, era quase geral, de alto a baixo, e os adultérios cresciam devido a mútuo engano dos nubentes em represália, um ao outro, furto no meios, de obtê-la. Na classe pobre, também, contágio. Apesar do luxo tosco, bárbaro e bronco, dos palácios e perspectivas cenográficas, a vida das cidades era triste, de provocar lágrimas. A indolência dos ricos tinha abandonado as alturas dela, as suas colinas pitorescas, e os pobres, os mais pobres, de mistura em toda a espécie de desgraçados criminosos e vagabundos, ocupavam as eminências urbanas com casebres miseráveis, sujos, freios, feitos de tábuas de caixões de sabão e cobertos com folhas desdobradas de latas em que veio acondicionado o querosene. Era a coroa, o laurel daquela glacial transformação política. As dores do país tiveram eco num peito rústico e humilde. Surgiu num domingo o profeta, que jamia todo o país. Rapidamente, pela nação toda, foram conhecidas as profecias, em verso, do professor Lopes. Quem era? Numa aldeia da província de Aurilândia, um velho mestiço que tivera algumas luzes de seminário e vivera muito tempo a ensinar as primeiras letras, apareceu alistando profecias, umas claras, outras confusas. Em instantes, espalharam-se pelo país e foram do ouvido do povo crédulo ao entendimento do burguês com algumas luzes. Todos os que tinham a fé no coração ouviram-nas, e todos queriam o reaparecimento dele, do pequeno imperador de Henrique, que não for assassinado. A tensão espiritual chegava ao auge. A miséria batia em todos os pontos. Uma epidemia desconhecida de tal forma foi violenta que, na capital da Brusundanga, foi preciso apelar para a caridade dos galés, a fim de enterrar os mortos. Desaparecida que ela foi, muito tempo, a cidade, os subúrbios, até as estradas rurais cheiravam a defunto. E quase todas recitavam como oração, as profecias do professor Lopes. Este país da Brusundanga parece de Deus deslembrado. Nele, O povo anda na canga amarelo, pobre, esfaimado, houve fome, seca e peste, brigas e saques também, e agora a água investe sem cobrir a guerra que vem. No ano que tem dois, sete e ele força voltará, e oito ninguém sofrerá. Pois flagelos já são sete, oito ninguém sofrerá. Estes toscos versos eram sabidos de cor toda a gente, recitados em uma unção mística. O governo tentou desmoralizá-los, intermédio dos seus jornais, mas não conseguiu. O povo acreditava. Tentou prender Lopes, mas recuou, diante da ameaça de uma sublevação em massa da província de Aurilândia. As coisas pareciam querer sossegar, quando se anunciou que, nesta penúria, aparecer o príncipe de Henrique. Em começo, ninguém fez caso, mas o fato tomou vulto. Todos lá recebiam ano como tal, desde o mais rico até o mais pobre. Um velho servidor do antigo imperador jure o reconhecer, naquele mancebo de trinta anos, o bisneto do seu antigo imperial amo. Os junianes, com estes e aquele nome, continuavam a suceder-se no governo, espenicando o saque e a vergonha do país em regra. Tinham, logo que esgotavam as forças dos naturais, apelado para a emigração, a fim de evitar velhaduras nos seus latifúndios. Vieram homens mais robustos e mais cheios de ousadia, sem mesmo dependência sentimental com os dominadores, pois não se deixavam explorar facilmente, como os naturais. Revoltavam-se continuadamente, e os junianes, esquecidos do mal que tinham dito dos seus patrícios pobres, deram em animar estes e atanger o chocalho da pátala e do patriotismo. Mas era tarde, quando se soube que Abruzundanga tinha declarado guerra ao império dos ojas para que muitos junianes se metessem em grandes comissões e gorjetas, que os banqueiros da Europa lhes davam. Não foi mais a primazia de Aurilândia que se conheceu naquele mancebo desconhecido, o seu legítimo imperador de Henrique V, bisneto do bom de Sajun. Foi todo o país, operários, soldados, cansados de curtir miséria também, estrangeiros, vagabundos, criminosos, prostitutas, todos enfim, que sofreriam. O chefe dos junianes morreu como um cão, envenenado ele mesmo ou outros, no seu palácio, enquanto os seus criados e fâmulas queimavam no pátio, em alto de fé, os tapetes que tinham custado misérias e lágrimas de um povo dócil e bom. A cidade se iluminou, não houve pobre que não pusesse uma vela, um coto, na janela do seu casebre. D. Henrique reinou durante muito tempo e, até hoje, os mais conscienciosos sábios da Abruzundanga não afirmam com segurança se ele era o verdadeiro ou falso. Como não tivesse descendência, Quando chegou aos 60 anos, aquele sábio príncipe proclamou sua própria boca à república, que é ainda a forma de governo da Abruzundanga, mas para a qual, ao que parece, o país não tem nenhuma vocação. Ela espera ainda sua forma de governo. Três gênios da Secretaria 316 O meu amigo Augusto Machado, de quem acabo de publicar uma pequena brochura literatada, Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, mandou-me algumas notas herdadas e lhe desse seu amigo, que, como se sabe, foi oficial da Secretaria dos Cultos, coordenadas mim, sem nada por de meu. Eu as dou aqui, para a meditação dos leitores 317 Estas minhas memórias, que há dias tento começar, são deveras difíceis de executar, pois se imaginarem que a minha Secretaria é de pequeno pessoal e pouco nela se passa de notável, bem avaliarão em que apuros me encontro para dar volume às minhas recordações de velho funcionário. Entretanto, sem recorrer à dificuldade, mas ladeando-a, irei, sem preocupar-me com datas nem tampouco me incomodando com a ordem das coisas e fatos, narrando que me acudia de importante, a proporção de escrevê-las. Ponho-me à obra. Logo no primeiro dia em que funcionei na Secretaria, senti bem que todos nós nascemos para empregado público. Foi a reflexão que fiz, ao me julgar tão em mim, quando, após a posse e o compromisso ou o juramento, sentei-me perfeitamente à vontade na mesa que me determinaram. Nada óbvio que fosse surpresa, nem tive o mínimo acanhamento. Eu tinha 21 para 22 anos, e nela me abanquei como se de há muito já o fizesse. Tão depressa foi a minha adaptação que me julguei nascido para o ofício de auxiliar o Estado, com a minha reduzida gramática e o meu péssimo cursivo, na sua missão de regular a marcha e a atividade da nação, com familiaridade e convicção. Manuseava os livros, grandes montões de papel espesso e capas de couro, que estavam destinados a durar tanto quanto as pirâmides do Egito. Eu sentia muito menos aquele registro de decretos e portarias e eles pareciam olhar-me respeitosamente e pedir-me sempre a carícia das minhas mãos e a doce violência da minha escrita. Puseram-me também a copiar ofícios, e a minha letra tão má e o meu desleixo tão meu. Muito papel fizeram-me gastar, sem que isso redundasse em grande perturbação no desenrolar das coisas governamentais. Mas, como dizia, todos nós nascemos para funcionar o público. Aquela placidez do ofício, sem atritos, nem desconjuntamentos violentos, aquele deslizar mais durante cinco horas dia, aquela mediania de posição e fortuna, garantindo inabalavelmente uma vida medíocre. Tudo isso vai muito bem com as nossas vistas e os nossos temperamentos. Os dias no emprego do Estado nada tem de imprevisto. Não pedem qualquer espécie de esforço a mais para viver o dia seguinte. Tudo corre calma e suavemente, sem colisões nem sobressaltos, escrevendo-se os mesmos papéis e avisos, os mesmos decretos e portarias. Da mesma maneira, durante todo o ano, exceto os dias feriados, santificados e os de ponto facultativo, invenção das melhores da nossa República. De resto, tudo nele é sossego e quietude. O corpo fica incômodo jeito, o espírito aquieta-se, não tem efervescências nem angústias, as praxes estão fixas e as fórmulas já sabidas. Pensei até em casar, não só para ter uns bate-bocas com a mulher, mas, também, para ficar mais burro, ter preocupações de pistolões, para ser promovido. Não o fiz. E agora, já que não digo a ente humano, mas ao discreto papel, posso confessar que, casar-me no meu nível social, seria abusar-me com a mulher. Pela sua falta de instrução e cultura intelectual, casar-me acima, seria fazer-me lacaio dos figurões, para darem-me cargos, propinas, gratificações, que satisfizessem as exigências da esposa. Não queria uma nem outra coisa. Houve uma ocasião em que tentei solver a dificuldade, casando-me, ou coisa que o valha, abaixo da minha situação. É a tal história da criada. Aí foram a minha dignidade pessoal e o meu cavalheirismo que me impediram. Não podia, nem devia ocultar a ninguém e de nenhuma forma, a mulher com quem eu dormia e era mãe dos meus filhos. Eu ia citar Santo Agostinho, mas deixo de fazê-lo para continuar a minha narração. Quando de manhã, novo ou velho no emprego, a gente se senta na sua mesa oficial. Não há novidade de espécie alguma aí. Já dá vírgula, escreve devagarinho. Tenho a honra etc. Etc. Ou, republicanamente, declaro-vos, para os fins convenientes etc. Etc. Se a mudança, é pequena e o começo é já bem sabido, tenho em vistas, ou na forma do disposto. Às vezes o papel oficial fica semelhante a um estranho mosaico de fórmulas e chapas, e são os mais difíceis, nos quais o doutor, Xisto Rodrigues brilhava como mestre inigualável. O doutor Xisto já é conhecido dos senhores, mas não é dos gênios da secretaria dos cultos. Xisto é estilo antigo. Entrou honestamente, fazendo um concurso de centis sem padrinhos. Apesar da sua polícia e bacharelês que a sua limitação intelectual, merece respeito pela honestidade que põe em todos os atos de sua vida, mesmo como funcionário. Sai a hora regulamentar e entra a hora regulamentar. Não bajula, nem recebe gratificações. Os dois outros, são mais modernizados. Um é charadista, o homem que o diretor consulta, que dá as informações confidenciais, para o presidente e o ministro promoverem os amanuenses. Este ninguém sabe como entrou para a secretaria, mas logo ganhou a confiança de todos. De todos se fez amigo e, em pouco, subiu três passos na hierarquia e arranjou quatro gratificações mensais ou extraordinárias. Não é má pessoa. Ninguém se pode aborrecer com ele. É uma criação do ofício que só amofina aos outros. Assim mesmo sem nada a estes saberem ao certo, quando se trata de promoções. Há casos muito interessantes, mas deixo as proezas dessa inferência burocrática, em que o seu amor primitivo ou a charadas, ao logogrifo e aos enigmas pitorescos, pôs-lhe sempre na alma uma caligem de mistério e uma necessidade de impor aos outros adivinhação sobre ele mesmo. Deixo-a, dizia, para tratar do auxiliar de gabinete. Este é a figura mais curiosa do funcionalismo moderno. É sempre doutor em qualquer coisa. Pode ser mesmo engenheiro hidráulico ou eletricista. Veio de qualquer parte do Brasil, da Bahia ou de Santa Catarina. Estudou no Rio qualquer coisa, mas não veio estudar. Veio arranjar um emprego seguro que o levasse maciamente para o fundo da terra, de onde deveria ter saído em planta, em animal e, se fosse possível, em mineral qualquer. É inútil, vádio, mau e pedante, ou antes, pernóstico. Instalado no Rio, com fumaças de estudante, sonhou logo arranjar um casamento, não para conseguir uma mulher, mas para arranjar um sogro influente, que o empregasse em qualquer coisa, solidamente. Quem como ele faz de sua vida tão somente caminho para o cemitério, não quer muito. Um lugar em uma secretaria qualquer serve. Há os que veem mais alto e se servem do mesmo meio, mas são a quinta essência da espécie. Na secretaria dos cultos, o seu típico e célebre auxiliar de gabinete, arranjou o sogro dos seus sonhos, num antigo professor do seminário, pessoa muito relacionada com padres, freiates, sacristãs, irmãs de caridade, doutores em cânones, definidores, fabriqueiros, fornecedores e mais pessoal eclesiástico. O sogro ideal, o antigo professor, ensinava no seminário uma física muito própria aos fins do estabelecimento, mas que havia de horripilar o mais medíocre aluno de qualquer estabelecimento leigo. Tinha ele uma filha a casar e o auxiliar de gabinete logo viu no seu casamento com ela o mais fácil caminho para arranjar uma barrigazinha estufadinha e uma bengala com castão de ouro. Ove examina a secretaria dos cultos, e o sogro, sem escrúpulo algum, fez-se nomear examinador do concurso para o provimento do lugar e meter nele o noivo. O que se havia de fazer? O rapaz precisava. O rapaz foi posto em primeiro lugar, nomeado, e o velho sogro arranjou-lhe o lugar de auxiliar de gabinete do ministro. Nunca mais saiu dele e, certa vez, quando foi, pro forma, se despedir do novo ministro, chegou a levantar o reposteiro para sair. Mas, nisto, o ministro bateu na testa e gritou. Quem é aí o doutor Mataborrão? O homenzinho voltou-se e respondeu, com algum tremor na voz e esperança nos olhos. Sou eu, excelência. O senhor fica. O seu sogro já me disse que o senhor precisa muito. É ele sim, no gabinete, entre os poderosos. Mas, quando fala a seus iguais, é de uma prosápia de Napoleão, de quem se não conhecesse a Josefina. A todos em que ele vê um concorrente, traiçoeiramente e desacredita. É bêbedo, joga, abandona a mulher, não sabe escrever comissão, etc. Adquiriu títulos literários, publicando a relação dos padroeiros das principais cidades do Brasil. E sua mulher, quando fala nele, não se esquece de dizer, como Rui Barbosa, o Chico ou como Machado de Assis, meu marido só bebe água. 318 gênio doméstico e burocrático, mata borrão, não chegará, apesar da sua maledicência interesseira, a entrar nem no inferno. A vida não é unicamente um caminho para o cemitério, é mais alguma coisa e quem a enche assim, nem Beuzebú aceita. Seria desmoralizar o seu império, mas a burocracia quer desses amorfos, pois ela é das criações sociais, aquela que mais atrozmente tende a anular a alma, a inteligência, e os influxos naturais e físicos ao indivíduo. É um expressivo documento de seleção inversa que caracteriza toda a nossa sociedade burguesa, permitindo no seu campo especial, com a anulação dos melhores da inteligência, de saber, de caráter e criação, o triunfo inexplicável de um mata borrão aí. Pela cópia, conforme Manel Capineiro 319 que o enconhece a Estrada Real de Santa Cruz. Ponto de Interrogação 320 e pouca gente do Rio de Janeiro. Nós todos vivemos tão presos à Avenida, 321 tão adstritos à Rua do Ouvidor, que pouco ou nada sabemos desse nosso vasto rio, a não ser as coisas clássicas da Tijuca, da Gávea e do Corcovado. Um nome tão sincero, tão altissonante, batiza, entretanto, uma pobre azinhaga, aqui mais larga, ali mais estreita, povoada, a espaços, de pobres casas de gente pobre, às vezes, uma chamais assim ali, mas tendo ela em todo o seu trajeto até Cascadura 322 e mesmo além, um forte aspecto de tristeza, de pobreza e mesmo de miséria. Falta ali um debrum de verdura, de árvores, de jardins. O carvoeiro e o lenhador de há muito tiraram os restos de matas que deviam bordá-la, e, hoje, é com alegria que se vê, de onde em onde, algumas mangueiras majestosas a quebrar a monotonia, a esterilidade decorativa de imensos capinzais sem limites. Essa estrada real, estrada de rei, é atualmente uma estrada de pobres, e as velhas casas de fazenda, ao alto das meias laranjas, não escaparam ao retalho para casas de cômodos. Eu a vejo todo o dia de manhã, ao sair de casa e a minha admiração apreciar a intensidade de sua vida, a prestança do carvoeiro, em servir a minha vasta cidade. São carvoeiros com as suas carroças pejadas que passam, são os carros de bois cheios de capim que vão vencendo os atoleiros e os caldeirões, as tropas e essa espécie de vagabundos rurais que fogem à rua urbana com horror. Vejo-a no capão do bispo, 323 na sua desolação e no seu trabalho, mas vejo também dali os órgãos azuis, dos quais toda hora se espera que erga os seus um longo e acendrado hino de louvor e de glória. Como se fosse mesmo uma estrada de lugares afastados, ela tem também seus pousos. O trajeto dos capineiros, dos carvoeiros, dos tropeiros é longo e pede descanso e boas pingas pelo caminho. Ali no capão, há o armazém duas Américas em que os transeuntes param, conversam e bebem. Para o lio tutu, uma carvoeiro das bandas de Irajá, 324 mulato quase preto, ativo, que aceita e endossa letras sem saber ler nem escrever. É um espécimen do que podemos dar de trabalho, de iniciativa e de vigor. Não há de em que ele não desça com a sua carroça carregada de carvão e não há de em que ele não volte com ela, carregada de alfafa, de farelo, de milho, para os seus moares. Também vem ter ao armazém o senhor. Antônio do Açúgue, um ilhéu falador, bondoso, cuja maior parte da vida se ocupou em ser carniceiro. Lá se encontra também o parafuso, um preto, domador de cavalos e alveitar estimado. Todos eles discutem, todos eles comentam a crise, quando não tratam estreitamente dos seus negócios. Passa pelas portas da venda uma singular rapariga. É branco e de boas feições. Não ter-lhe o cuidado em ter sempre um vestido dia, observando ao mesmo tempo que eles eram feitos de velhas roupas. Todas as manhãs, ela vai não sei onde e traz habitualmente na mão direita um boquete feito de miseráveis flores silvestres. Perguntei ao dono quem era. Uma vagabunda, disse-me ele. Tutu está sempre ocupado com a moléstia dos seus moares. O garoto está mancando de uma perna e a jupira puxa de um dos quartos. O seu Antônio do Açúgue, assim chamado porque já possuiu muito tempo, conta a sua vida, as suas perdas de dinheiro, e o desgosto de não ter mais açougue. Não se conforma absolutamente com esse negócio de vender leite. O seu destino é talhar carne. Outro que lava é o mané ao capineiro. Mora na redondeza e a sua vida se faz no capinzal, em cujo seio vive, a vigiá-lo de noite dos ladrões, pois usa mesmo de feixes de capim. O capineiro colhe o capim à tarde, enche as carroças, e, pela madrugada, sai com estas a entregá-lo à freguesia. Uma companheira fica na choupana no meio do vasto capinzal a vigiá-lo, e ele vai carreando uma das carroças, tocando com o guião de leves seus dois bois estrela e moreno. Mané os ama tenazmente e evita o mais possível feri-los com a farpa que lhes dá a direção requerida. Mané o capineiro é português e não esconde as saudades que tem do seu Portugal, do seu caldo de unto, das suas festanças aldeãs, das suas lutas a varapau, mas se conforma com a vida atual e mesmo não se queixa das cobras que abundam no capinzal. Aí, as cobras, ontem dei com uma, mas mateia. Está aí um estrangeiro que não implica com os nossos ofídeos, o que deve agradar aos nossos compatriotas, que se indignam com essa implicância. Ele e os bois vivem em verdadeira comunhão. Os bois são negros, de grandes chifreias, tendo estrela uma mancha branca na testa, que lhe deu nome. Nas horas do ócio, Mané vem à venda conversar, mas logo que olha o relógio e vê que é hora da ração, abandona tudo e vai ao encontro daquelas suas duas criaturas, que tão abnegadamente lhe ajudam a viver. Os seus carrapatos lhe dão cuidado, as suas manqueiras também. Não sei bem a que propósito me disse um dia, senhor fulano, se não fosse eles, eu não saberia como iria viver. Eles são o meu pão. Imaginem que desastre não foi na sua vida a perda dos seus dois animais de tiro. Ela se verificou em condições bem lamentáveis. Mané o capineiro saiu de madrugada, como de hábito, com o seu carro de capim. Tomou a estrada para Riba, dobrou a rua José dos Reis e tratou de atravessar a linha da estrada de ferro, na cancela dessa rua. Fosse a máquina, fosse um descuido do guarda, uma imprudência de manel, um comboio, um expresso, implacável como a fatalidade, inflexível, inexorável, veio-lhe em cima do carro e lhe trucidou os bois. O capineiro, diante dos despojos sangrentos do Estrela e do Moreno, diante daquela quase ruína de sua vida, chorou como se chorasse um filho e uma mãe exclamou cheio de pesar, de saudade, de desespero. Aí, mogado, antes fora eu, Milagre de Natal 325 O bairro do Andaraí 326 É muito triste, é muito úmido. As montanhas que enfeitam a nossa cidade aí tomam maior altura e ainda conservam a densa vegetação que as devia adornar com mais força em tempos idos. O tom plumbe das árvores como que enagrece o horizonte e torna triste o arrabaúde. Nas vertentes dessas mesmas montanhas, Quando dão para o mar, Pussolo Nunes, Chefe de sessão, Chefe de sessão, Chefe de sessão do tesouro nacional, Ventruba, Chefe de sessão, Não largava a pasta de marroquinha em que trazia para casa os papéis da repartição com o fito de não lê-los. E também o guarda-chuva de castão de ouro e forro de seda. Pesado e de pernas curtas. Era com grande dificuldade que ele vencia os dois degraus dos Minas Gerais da Ligt. Atrapalhado com semelhantes cangalhas. A pasta e o guarda-chuva de ouro. Usava chapéu de coco e cavanhaque. Morava ali com uma mulher mais a filha solteira e única, a Mariazinha. A mulher, D. Sebastiana, que batizara a vila e com cujo dinheiro a fizeram, era mais alta do que ele e não tinha nenhum relevo de fisionomia, senão um artificial, um aposto. Consistia num pequeno pincinês de aros de ouro, preso, de trás da orelha, com trancelim de seda. Não nascerá com ele, mas era como se tivesse nascido, pois jamais alguém havia visto D. Sebastiana sem aquele adendo, acavalado no nariz, fosse de dia, fosse de noite. Ela, quando queria olhar alguém ou alguma coisa com jeito e perfeição, erguia bem a cabeça e toda a D. Sebastiana tomava um entorno de magistrado severo. Era baiana, como o marido, e a única queixa que tinha do rio se freava sem não haver aqui bons temperos para as moquecas, carurus e outras comidas da Bahia, que ela sabia preparar com perfeição. Auxiliada pela preta Inácia, que, com eles, viera do Salvador, quando o marido foi transferido para São Sebastião, se se oferecia portador, mandava-os buscar. E quando aqui chegavam e ela preparava uma boa moqueca, esquecia-se de tudo, até que estava muito longe da sua querida cidade de Tomé de Souza. Sua filha, a Mariazinha, não era assim e até se esquecer aquilo a nascera, cariocara-se inteiramente. Era uma moça de 20 anos, fina de tale, poucas carnes, mais alta que o pai, entestando com a mãe, bonita e vulgar. O seu traço de beleza eram os seus olhos de topazio com estivas negras. Nela, não havia nem vento, nem novidade como as outras. Eram estes os habitantes da Vila Sebastiana, além de um molecote que nunca era o mesmo. De dois em dois meses, isso ou aquilo, era substituído o outro, mais claro ou mais escuro, conforme a sorte calhava. Em certos domingos, o senhor Campu Solo convidava alguns dos seus subordinados irem almoçar ou jantar com eles. Não era um qualquer. Ele os escolhia com acerto e sabedoria. Tinha uma filha solteira e não podia pôr dentro de casa um qualquer, mesmo que fosse empregado de fazenda. Aos que mais constantemente convidava, eram os terceiros escriturários Fortunato Guaicuru e Simplicio Fontes, os seus braços direitos na sessão. Aquele era bacharel em direito e espécie de seu secretário e consultor em assuntos difíceis. E o último chefe do protocolo da sua sessão, cargo de extrema responsabilidade, para que não houvesse extravio de processos e se acoimasse a sua subdiretoria de relaxada e desidiosa. Eram eles dois os seus mais constantes comensais, nos seus bons domingos de fusões familiares. De mais, ele tinha uma filha a casar e era bom que os senhores devem ter verificado que os pais sempre procuram casar as filhas na classe que pertencem, os negociantes com negociantes ou caixeiros, os militares com outros militares, os médicos com outros médicos e assim diante. Não é de estranhar, portanto, que o chefe Camposolo quisesse casar sua filha com um funcionário público que fosse da sua repartição e até da sua própria sessão. Guaicuru era de mato grosso. Tinha um tipo acentuadamente índio. Malares salientes, face curta, mento largo e duro, bigodes de cerdas de javali, testa fugidia e as pernas um tanto arqueadas. Nomeado para a alfândega de Corumbá, transferira-se para a delegacia fiscal de Goiás. Aí, passou três ou quatro anos, formando-se, na respectiva faculdade de direito, porque não há cidade do Brasil, capital ou não, em que não haja uma. Obtido o título, passou-se para a casa da moeda e, desta repartição, para o tesouro. Nunca se esquecia de trazer o anel de rubi, a mostra. Era um rapaz forte, de ombros largos e direitos, ao contrário de simplício que era freonzinho, peito pouco saliente, pálido, com uns doces e grandes olhos negros e de uma timidez de donzela. Era carioca e obtivera o seu lugar direitinho, quase sem pistolão e sem nenhuma intromissão de políticos na sua nomeação. Mais ilustrado, não direi, mas muito mais instruído que Guaicuru, a audácia deste o superava, não no coração de Mariazinha, mas no interesse que tinha a mãe desta no casamento da filha. Na mesa, todas as atenções tinha de Sebastiana pelo hipotético bacharel, que não advoga. Perguntou de Sebastiana, rindo, com seu quádruplo olhar altaneiro, da filha ao caboclo que, na sua frente e a seu mando, se sentavam juntos. Minha senhora, não tenho tempo. Como não tem tempo? O Felicianinho consentiria. Não é Felicianinho. Campo solo fazia solenemente. Como não? Estou sempre disposto a auxiliar a progressividade dos colegas. Simplício, à esquerda de D. Sebastiana, olhava distraído para Freioter e nada dizia. Guaicuru, que não queria dizer que a verdadeira razão estava em não ser a tal faculdade reconhecida, negaceava. Os colegas podiam reclamar. D. Sebastiana acudia com vivacidade. Qual o quê? O senhor reclamava. Senhor Simplício. Ao ouvir o seu nome, o pobre rapaz tirava os olhos da Freioter e perguntava com espanto. O quê? Dona Sebastiana. O senhor reclamaria se Felicianinho consentisse que o Guaicuru saísse, para ir advogar? Não. E voltava a olhar a Freiotera, encontrando-se rapidamente com os olhos de Topazio de Mariazinha. Campo solo continuava a comer e D. Sebastiana insistia. Eu, se fosse o senhor, ia advogar. Não posso. Não é só a repartição que me toma o tempo. Trabalho em um livro de grandes proporções. Todos se espantaram. Mariazinha olhou o Guaicuru. D. Sebastiana levantou mais a cabeça com o pincinês e tudo. Simplício que, agora, contemplava esse quadro célebre nas salas burguesas, representando uma ave, dependurada pelas pernas e fazendo pendante com a ceia do senhor. Simplício, dizia, cravou resolutamente o olhar sobre o colega, e Campo solo perguntou sobre o que trata direito administrativo brasileiro. Campo solo observou. Deve ser uma obra de peso. Espero. Simplício continuava espantado, quase estúpido a olhar Guaicuru. Percebendo isto, o Mato Grossense apressou-se. Você vai ver o plano. Quero ouvi-lo. Todos, menos Mariazinha, responderam, quase há um tempo só, quero. O bacharel de Goiás endireitou o busto curto na cadeira e começou, vou entroncar o nosso direito administrativo no antigo direito administrativo português. Há muita gente que pensa que no antigo regime não havia um direito administrativo. Havia. Vou estudar o mecanismo do Estado nessa é, no que toca a Portugal. Vou ver as funções dos ministros e dos seus subordinados, intermédio de letra morta dos alvarás, portarias, cartas rejas e mostrarei então como a engrenagem do Estado funcionava. Depois, verei como esse curioso direito público se transformou, ao influxo de concepções liberais, e, como ele transportado para que conder. João VI, se adaptou ao nosso meio, modificando-se aqui ainda, sob o influxo das ideias da revolução. Simplício, ouvindo-o falar assim dizia com os seus botões. Quem teria ensinado isto a ele? O Aikuru, hein, continuava. Não será uma seca enumeração de datas e de transcrição de alvarás, portarias, etc. Será uma coisa inédita. Será a coisa viva. Aí parou e Camposolo com toda a gravidade disse, vai ser uma obra de peso. Já tem o editor. Quem é? Perguntou o Simplício. É o Jacinto. Você sabe que vou lá todo dia, procurar livros a respeito. Sei. E a livraria dos advogados? Disse o Simplício sem querer sorrir. Quando pretende publicar a sua obra, doutor? Perguntou de Sebastiana. Queria publicar antes do Natal, porque as promoções serão feitas antes do Natal. Mas, então há mesmo promoções antes do Natal? Felicianinho. O marido respondeu, creio que sim. O gabinete já pediu as propostas e eu já dei as minhas ao diretor. Devias ter me dito. Ralhou-lhe a mulher. Essas coisas não se dizem às nossas mulheres. São segredos de Estado. Sentenço seu Camposolo. O jantar foi acabando triste. Com essa história de promoções para o Natal. De Sebastiana quis ainda animar a conversa. Dirigindo seu marido. Não queria que me dissesses os nomes. Mas pode acontecer que eu seja o promovido doutor Fortunato ou o seu Simplício. E eu estaria prevenida para uma festinha. Foi pior. A tristeza tornou-se mais densa e quase calados tomaram café. Levantaram-se todos com o semblante anuviado. Exceto a boa Mariazinha. Que procurava dar cor da conversa. Na sala de visitas. Simplício ainda pôde olhar mais duas vezes furtivamente os olhos topazinos de Mariazinha. Que tinha um sossegado sorriso a banhar-lhe a face toda. E se foi. O colega Fortunato ficou. Mas tudo estava tão morno e triste que, em breve, se foi também Guaicuru. No bonde, Simplício pensava unicamente em duas coisas. No Natal próximo e no direito de Guaicuru. Quando pensava neste, perguntava-lhe-se para si. Quem lhe ensinou aquilo tudo? Guaicuru é absolutamente ignorante. Quando pensava naquilo, implorava. Ah! Se nosso Senhor Jesus Cristo quisesse. Vieram afinal as promoções. Simplício foi promovido porque era muito mais antigo na classe que Guaicuru. O ministro não atender a pistolões nem a títulos de Goiás. Ninguém foi preterido. Mas Guaicuru, que tinha em gestação a obra de um outro, ficou furioso sem nada dizer. D. Sebastiana deu uma consoada à moda do norte. Na hora da ceia, Guaicuru, como de hábito, ia sentar-se ao lado de Mariazinha. Quando D. Sebastiana, com pincinês e cabeça, tudo muito bem erguido, chamou-o. Sente-se aqui a meu lado. Doutor, aí vai sentar-se o seu simplício. Casaram-se dentro de um ano. E, até hoje, depois de um lustro de casados ainda tem mão. Ele diz, foi nosso Senhor Jesus Cristo que nos casou. Ela obtempera. Foi a promoção. Fosse uma coisa ou outra, ou ambas, o certo é que se casaram. É um fato. A obra de Guaicuru, hein, é que até hoje não saiu. Foi buscar-la. 328. A sua aparição nos lugares do rio onde se faz reputação. Boa ou má. Foi súbita. Veio do norte. Logo com a carta de bacharel. Com solene pasta de couro da Rússia. Fecho e monograma de prata. Chapéu de soa e bengala de castão de ouro. Enfim. Com todos os apetrechos de um grande advogado e de um sábio jurisconsulto. Não se podia dizer que fosse mulato, mas também não se podia dizer que fosse branco. Era indeciso. O que havia nele de notável era o seu olhar vulpino, que pedia a escuridão para brilhar com força. Mas que, a luz, era esquiva e de mirada erradia. Aparecia sempre em roda de advogados, mais ou menos célebres, cheio de murgue, tomando refrescos, chopes, mas pouco se demorando nos botequins e confeitarias. Mas, parecia escolher com grande escrúpulo as suas relações. Nunca se ouviu com qualquer tipo aboemiado ou mal vestido. Todos os seus companheiros eram sempre gente limpa e de vestuário tratado. Além do convívio das notabilidades do boreal carioca, o doutor Felizmino Prachedes e Tapiru da Silva apreciava também a companhia de repórteres e redatores de jornais. Mas desses sérios, que não se metem em farras, nem em pândegas baratas. Aos poucos, começou a surgir seu nome, subscrevendo artigos nos jornais diários, até, no Jornal do Comércio, foi publicado um, com quatro colunas, tratando das indenizações prejuízos resultantes de acidentes na navegação aérea. As citações de textos de leis, de praxistas, de comentadores de toda espécie, eram múltiplas. Ocupavam, em suma, dois terços do artigo, mas o artigo era assinado ele, doutor Felizmino Prachedes e Tapiru da Silva. Quando passava solene, dançando a cabeça como cavala de colpé de casamento rico, sobraçando a rica pasta rabolesca, atirando a bengala para adiante, muito para adiante, sem olhar para os lados, havia quem o invejasse, na rua do ouvidor ou na avenida. E dissesse 329, este Prachedes é um águia, chegou no outro dia do norte e já está ganhando rios de dinheiro na advocacia. Esses nortistas, não havia nenhuma verdade nisso. Apesar de ter carta de bacharel pela Bahia ou Pernambuco, apesar do ouro da bengala e da prata da pasta, apesar de ter escritório na rua do Rosário, a sua advocacia ainda era muito mambembe. Pouco fazia, e todo aquele espetáculo de freiaques, hotéis caros, táxis, coquetails etc. Era custeado algum dinheiro que trouxera do norte pelo que obtivera aqui, certos meios de que ele tinha o segredo. Semeava, para colher mais tarde. Chegara com o firme propósito de conquistar o Rio de Janeiro, fosse como fosse. Prachedes era teimoso e, até, tinha a cabeça quadrada e a testa curta dos teimosos. Mas não havia na sua fisionomia mobilidade, variedade de expressões, uma certa irradiação, enfim, tudo o que denuncia a inteligência. Muito pouco se sabia dos seus antecedentes. Vagamente se dizia que Prachedes fora sargento de um regimento policial de um estado do norte, e cursara como sargento a faculdade de direito respectiva, formando-se afinal. Acabado o curso, deu um desfalque na caixa do batalhão com a cumplicidade de alguns oficiais, entre os quais alguns eram esteios do situacionismo local. O único castigo, tivera a baixa do serviço, enquanto os oficiais lá continuaram. Escusado é dizer que os dinheiros com que se lançava no Rio vinham em grande parte das economias lícitas do batalhão tal da força policial do estado. Eloquente a seu modo, com voz cantante, embora um tanto nasalada, senhor de imagens suas e, sobretudo, de alheias, tendo armazenado uma ação de pensamentos e opiniões de sábios e filósofos de todas as classes, Prachedes conseguia mascarar a miséria de sua inteligência e a sua falta de verdadeira cultura, conversando como se discursasse, encadeando aforismas e foguetões de retórica. Só o fazia, em, entre os colegas e repórteres bem comportados. Nada de boêmios, poetas inoctívagos, na sua roda. A divulgava unicamente no cível e no comercial. Isto de crime, dizia ele com asco, só para rábulas. Pronunciava rábulas quase cuspindo, porque devem ter reparado que os mais vaidosos com os títulos escolares são os burros e os de baixa extração que os possuem. Para estes, ter um pergaminho, como eles pretenciosamente chamam o diploma, é ficar acima e diferente dos que o não têm. Ganhar uma natureza especial e superior aos demais. Transformar-se até de alma. Quando fui empregado da Secretaria da Guerra, havia numa repartição militar, que me ficava perto, um sargento amanuense com um defeito numa vista, que não cessava de aborrecer-me com as suas sabências e literatices. Formou-se numa faculdade de direito aí e, sem que nem que, deixou de me cumprimentar. São sempre assim. Praxê de Zitapiru da Silva, ex-praça de pré de uma polícia provinciana, tinha em grande conta, como coisa inacessível, aquele banalíssimo trambolho de uma vulgar carta de bacharel. É, isso, dava-se a importância de sumidade em qualquer departamento do pensamento humano e desprezava soberbamente os rábulas e, em geral, os não formados. Mas, contava eu, o impávido bacharel nortista tinha um grande desdém pela advocacia criminal. À vista disso, certo dia, todos os seus íntimos se surpreenderam quando ele lhes comunicou que ia defender um dado criminoso. No júri, era um réu de crime hediondo, cujo crime deve estar ainda na lembrança de todos. Lá, pelas bandas de Inhauma, num lugar chamado Timbó, vivia num sítio isolado, quase só, um velho professor jubilado da escola militar, muito conhecido pelo seu gênio estranhamente concentrado e sombrio. Não se lhe conheciam parentes, e isto, há mais de quarenta anos, jubilara-se e meter-se naquele ermo recanto do nosso município, deixando mesmo de freio quentar o seu divertimento predileto. Deficiência de condução, consistia este no café-concerto, onde houvesse anafadas mulheres estrangeiras e soracoteios de raparigas no palco. Era um esquisitão, o doutor. Campos Bandeira, como se chamava ele, vestia-se como ninguém se vestiu e se vestirá. Calças brancas, em geral, colete e sobrecasaca curta, ambos de opaca, chapéu mole, partido ao centro, botinhos inteiriços de pelica, e sempre com chapéu de chuva de cabo de volta. Era amulatado, com traços indiáticos e tinha um lábio inferior muito fora do plano do superior. Pintava aí, sinal, muito mal, os cabelos e a barba, e um pequeno pincinês, sem aros, de vidros azulados. Acabava-lhe a fisionomia original. Todos o sabiam o homem de preparo e de espírito. Tudo estudava e tudo conhecia. Dele contavam-se muitas anedotas saborosas. Sem amigos, sem parentes, sem família, sem amantes, era, como examinador, de uma severidade inesorável. Não cedia a empenhos de espécie alguma, viessem de onde viessem. Era o terror dos estudantes. Não havia quem pudesse explicar o estranho modo de vida que levava. Não havia quem atinasse com a causa oculta que o determinava. Que desgosto, que mágoa o fizera assim. Ninguém sabia, econômico, lecionando, e muito particularmente, devia possuir um pecúlio razoável. Os rapazes calculavam em cento e tantos contos. Se era tido como estranho, ratão original, mais estranho, mais ratão, mais original. Pareceu ele a todos, quando se foi estabelecer, depois de jubilado, naquele cafundó do Rio de Janeiro. Que maluco, diziam. Mas o doutor Campos Bandeira, não os ter, não ouviu amigos e meteu-se no timbó. Hoje, há lá uma magnífica estrada de rodagem, que a prefeitura em dias de lucidez construiu. Mas, naquele tempo, era um atoleiro. A maioria dos cariocas não conhece essa obra útil da nossa municipalidade. Pois olhem, se fosse em São Paulo, já os jornais e revistas daqui teriam publicado fotografias, com artigos estirados, falando da energia paulista, dos bandeirantes, de José Bonifácio e da valorização do café. O doutor Campos Bandeira, apesar da péssima estrada que lá havia, aquela é, e vinha trazê-lo ao ponto dos bondes de Inhauma. Lá se estabeleceu, entregando-se de corpo e alma aos seus trabalhos de química agrícola. Tinha quatro trabalhadores para roça e tratamento de animais. E, para o interior de casa, só tinha um serviçal. Era um pobre diabo de bagaço humano, espremido pelo desânimo e pelo álcool, que acudia, nas vendas dos arredores, pelo apelido de casaca, andar sempre com um freiaque rabudo. O velho professor o tinha em casa mais consideração do que qualquer outro motivo. Quase não fazia nada. Bastava-lhe possuir alguns níqueis, para que não voltasse a casa a fim de procurar serviço. Deixava-se ficar pelas bodegas. Pela manhã, mal varria a casa, fazia o café e moscava-se. Só quando a fome apertava aparecia. Campos Bandeira, que fora tido, durante quarenta anos. Freio, indiferente, indolor, egoísta e, até, mal, tinha. Entretanto, aquele naufreago da vida a ternuras de mãe e perdões de pai. Uma manhã, casaca despertou e, não vendo o seu amo de pé, foi até os seus aposentos receber ordens. Topou-o na sala principal, amarrado e amordaçado. As gavetas estavam revolvidas, embora os móveis estivessem nos seus lugares. Casaca chamou socorro. Vieram os vizinhos e, desembaraçando o professor da mordaça, verificaram que ele ainda não estava morto. Fricções e todo o remédio que lhes veio à mente empregaram, até tapas e socos. O doutor Campos Bandeira salvou-se, mas estava louco e quase sem fala, tal a impressão de terror que recebeu. A polícia pesquisou e verificou que houver roubo de dinheiro, e grosso, graças a um caderno de notas do velho professor. Todos os indícios eram contra o casaca. O pobre diabo negou beber, naquela tarde, até os botequins fecharem-se, toda a parte, nas proximidades. Recolhera-se completamente embriagado e não se lembrava se tinha fechado a porta da cozinha, que amanheceram aberta. Dormir aí, daí em diante, não se lembrava de ter ouvido ou visto qualquer coisa. Mas, tamancos do pobre diabo foram encontrados no local do crime. A corda, com que atacaram a vítima, era dele. A camisa, com que fizeram a mordaça, era dele. Ainda mais, ele dissera a seu Antônio do Botequim que, em breve, havia de ficar rico, para beber na casa dele. Antônio, uma pipa de cachaça, já que lhe recusava afiar-lhe um calisto. Foi pronunciado e compareceu a júri. Durante o tempo do processo, o doutor Campos Bandeira ia melhorando. Recuperou a fala e, ao fim de um ano, estava são. Tudo isto se passou no silêncio tumular do manicômio. Chegou o dia do júri. Casaca era o réu que o advogado Prachê dizia defender, quebrando seu juramento de não advogar no crime. A sala encheu-se para ouvi-lo. O pobre Casaca, sem pai, sem mãe, sem amigos, sem irmãos, sem Paraty, olhava tudo aquilo com o olhar estúpido de animal doméstico num salão de pinturas. De quando em quando, chorava. O promotor falou. O doutor Felizmino Prachê diz Itapiru da Silva ia começar a sua estupenda defesa, quando um dos circunstantes, dirigindo seu presidente do tribunal, disse com voz firme. Senhor juiz, quem me quis matar e me roubou. Não foi este pobre homem que aí está, no banco dos réus. Foi o seu eloquente e elegante advogado. Houve sussurro. O juiz admoestou a assistência. O popular continuou. Eu sou o professor Campos Bandeira. Esse tal advogado, logo que chegou do norte, procurou-me, dizendo-se meu sobrinho, filho de uma irmã, a quem não vejo desde 40 anos. Pediu-me proteção e eu lhe pedi provas. Nunca mais deu, se não alusões a coisas domésticas, cuja veracidade não posso verificar. Vão já tantos anos que me separei dos meus. Sempre que ia receber a minha jubilação, ele me escorava nas proximidades do quartel general e me pedia dinheiro. Certa vez, dei-lhe 500 mil réis. Na noite do crime, a noitinha, apareceu-me, em casa, disfarçado em trajes de trabalhador. Ameaçou-me com um punhal. Amarrou-me. Amordeçou-me. Queria que eu fizesse o testamento em favor dele. Não o fiz, mas escapou de matar-me. O resto é sabido. O casaco é inocente. O final não se fez esperar. E, pouco, casaca toma-se a causa do seu ex-patrono. Quando este saía, entre dois agentes, em direitura à chefatura de polícia, um velho homerinho disse bem alto. E dizer-se que este moço era um poço de virtudes. Uma que vendeu a sua alma. 330. A anedota que lhe vou contar. Tem alguma coisa de fantástica. E parecia que, como homem de meu tempo, eu não devia dar-lhe crédito algum. Entra nela o diabo e toda a gente de certo desenvolvimento mental está quase sempre disposta a acreditar em Deus. Mas raramente no diabo. Não sei se acredito em Deus. Não sei se acredito no diabo. Porque não tenho as minhas crenças muito firmes. Desde que perdi a fé no meu lacro X.331. Desde que me convenci da existência de muitas geometrias a se contradizerem nas suas definições e teoremas mais vulgares. Desde então deixei que a certeza ficasse com os antropologistas, etnólogos, florianistas, sociólogos e outros tolos de Guanjaês. A horrível mania da certeza de que fala Renan 332 já tive, hoje, em, não. De modo que posso bem à vontade contar-lhes uma anedota em que entra o diabo. Se os senhores quiserem acreditem, eu, caminho. Se não acredito, não nego também. Na rua o meu amigo, certo dia, uma manhã, estava eu muito aborrecido a pensar na minha vida. O meu aborrecimento era mortal. Um tédio imenso invadia-me. Sentia-me vazio. Diante do espetáculo do mundo, eu não reagia. Sentia-me como um toco de pau, como qualquer coisa de inerte. Os desgostos da minha vida, os meus excessos, as minhas decepções, me haviam levado a um estado de desespero, de aborrecimento, de tédio, para o qual, em vão, procurava remédio. A morte não me servia. Se era verdade que a vida não me agradava, a morte não me atraía. Eu queria outra vida. Você se lembra do Bossuet, 333, quando falou a ocasião de Mili? De Lavalier com acento grave e 334 tomar o véu? Respondi. Lembro-me. Pois sentia aquilo que ele disse e censurou. Queria outra vida. E então só me daria muito dinheiro. Queria andar. Queria viajar. Queria experimentar se as belezas que o tempo e o sofrimento dos homens acumularam sobre a terra, despertavam em mim a emoção necessária para a existência, o sabor de viver, mais dinheiro, como arranjar. Pensei em meios e modos, furtos, assassinatos, estelionatos. Sonhei-me Raskolnikov 335 ou coisa parecida. Jeito. Hein? Não havia e energia não me sobrava. Pensei então no diabo. Se ele quisesse comprar-me a alma, havia tanta história popular que contava pactos com ele que eu, homem cético e ultramoderno, apelei para o diabo. E sinceramente, nisto bateram-me a porta. Abri. Quem era? O diabo. Como o conheceste? Espera. Era um cavaleiro como qualquer, sem babichas, sem chaveiros, sem nenhum atributo diabólico. Entrou como um velho conhecimento e tive a impressão de que conhecia muito o visitante. Sem cerimônia sentou-se e foi perguntando, que diabo de esplém é esse? Retorque. A palavra vai bem mas falta mil milhão. Disse-lhe isso sem reflexão. E ele, sem se espantar, deu umas voltas pela minha sala e olhou um retrato. Indagou. É tua noiva? Acudi. Não. É um retrato que encontrei na rua. Simpatizei. Queres vê-la já? Perguntou-me o homem. Quero? Respondi. E logo, entre nós dois sentou-se a mulher do retrato. Estivemos conversando e adquiri certeza de que estava falando com o diabo. A mulher foi-se e logo o diabo inquiriu. Que querias de mim? Vem dar-te minha alma. Disse-lhe eu. E o diálogo continuou assim. Diabo. Quanto queres ela? Eu. Quinhentos contos. Diabo. Não queres pouco. Eu. Achas caro? Diabo. Certamente. Eu. Aceito mesmo a coisa trezentos. Diabo. Ora. Ora. Eu. Então. Quanto das? Diabo. Filho. Não te faço preço. Hoje. Recebo tanta alma de graça que não me vale a comprá-las. Eu. Então não das nada? Diabo. Homem. Para falar-te com freioqueza. Simpatizo muito contigo. Isso vou dar-te alguma coisa. Eu. Quanto? Diabo. Queres vinte mil réis? E logo perguntei ao meu amigo. Aceitaste? O meu amigo esteve um instante suspenso. Afinal respondeu. Eu. Eu aceitei. Carta de um defunto rico. 336 m. Aos caros amigos e parentes. Cá estou no carneiro no sete. Da terceira quadra. A direita. Como vocês devem saber. Porque me puseram nele. Este cemitério de São João Batista da Lagoa 337 não é dos piores. Para os vivos. É grave e solene. Com o seu severo fundo de escuro e padrasto granítico. A escassa verdura verde negra das montanhas de roda não diminuiu em nada a imponência da antiguidade da rocha dominante nelas. Há certa grandeza melancólica nisto tudo. Mora neste pequeno vale uma tristeza teimosa que nem o sol glorioso espanta. Tenho, apesar do que se possa supor em contrário, uma grande satisfação. Não estou mais preso ao meu corpo. Ele está no aludido buraco. Unicamente a fim de que vocês tenham um marco. Um sinal palpável para as suas recordações. Mas andem toda a parte. Consegui afinal, como desejava o poeta. Elevar-me bem longe dos miasmas mórbidos. Purificar-me no ar superior. E bebo, como um puro e divino licor. O fogo claro que enche os límpidos espaços. Não tenho as dificultosas tarefas que, aí, pela superfície da terra. Atazanam a inteligência de tanta gente. Não me preocupa. Exemplo, saber se devo ir receber o poderoso imperador do Beluxistão com ou sem colarinho. Não consulto autoridades constitucionais para autorizar minha mulher a oferecer ou não lugares do seu automóvel a príncipes herdeiros. Coisa, aliás, que é sempre agradável às senhoras de uma democracia. Não sou obrigado, para obter um título nobeliárquico, de uma problemática monarquia. A andar pelos adelos, catando suspeitos bugigangas e pedir a literatos das antessalas palacianas, que as proclamem raridades de beleza. Afim de encherem salões de casas de bailes e emocionarem os ingênuos com recordações de um passado que não devia ser avivado. Afirmando isto, tenho que dizer as razões. Em primeiro lugar, tais bugigangas não têm, se, em geral, beleza alguma, e, se a tiveram, era emprestada pelas almas dos que se serviram delas. Semelhante beleza só pode ser sentida pelos descendentes dos seus primitivos donos. Demais, elas perdem todo o interesse, todo o seu valor, tudo o que nelas possa haver de emocional, desde que percam a sua utilidade, desde que sejam retiradas dos seus lugares próprios. Há senhoras belas, no seu interior, com os seus móveis e as costuras, mas que não são na rua, nas salas de baile e de teatro. O homem e as suas criações precisam, para refugir, do seu ambiente próprio, penetrado, saturado das dores, dos anseios, das alegrias de sua alma. É com as emanações de sua vitalidade, é com as vibrações misteriosas de sua existência que as coisas se enchem de beleza. É o sumo de sua vida que empresta a beleza às coisas mortais. É a alma do personagem que faz a grandeza do drama. Não são os versos, as metáforas, a linguagem em si, etc. Estando ela ausente, incapacidade do autor, o drama não vale nada. Isso, sinto-me bem contente de não ser obrigado a caçar, nos belchores e cafundós domésticos, bugigangas, para agradar futuros e problemáticos imperantes. Porque teria que dar a elas a alma, tentativa em projeto que, além de inatingível, é supremamente sacrílego. De resto, para ser completa essa reconstrução do passado ou essa visão dele, não se podia prescindir de certos utensílios de uso secreto e discreto, nem tampouco esquecer determinados instrumentos de tortura e suplício, empregados pelas autoridades e grãos senhores no castigo dos seus escravos. Há, no passado, muitas coisas que devem ser desprezadas e inteiramente eliminadas. Com o correr do tempo, para a felicidade da espécie, há exemplo do que a digestão faz, para do indivíduo, com certas substâncias dos alimentos que ingerimos. Mas, estou na cove e não devo relembrar aos viventes coisas dolorosas. Os mortos não perseguem ninguém, e só podem gozar da beatitude e da superexistência àqueles que se purificam pelo arrependimento e destroem na sua alma todo ódio, todo despeito, todo rancor. Os que não conseguem isso, aí deles. Alonguei-me nessas considerações intempestivas, quando a minha atenção era outra. O meu propósito era dizer a vocês que o enterro esteve lindo. Eu posso dizer isto sem vaidade, porque o prazer dele, da sua magnificência, do seu luxo, não é propriamente meu, mas de vocês. E não há mal algum que um vivente tenha um naco de vaidade, mesmo quando é presidente de alguma coisa ou imortal da Academia de Letras. Enterro e demais cerimônias fúnebres não interessam ao defunto. Elas são feitas vivos para vivos. É uma tolice de certos senhores disporem nos seus testamentos como devem ser enterrados. Cada um enterra seu pai como pode. É uma sentença popular, cujo ensinamento deve ser tomado no sentido mais amplo possível, dando aos sobreviventes a responsabilidade total do enterro dos seus parentes e amigos, tanto na forma como no fundo. O meu, feito vocês, foi de truze. O carro estava soberbamente agaloado, os cavalos bem paramentados e empenachados, as riquíssimas coroas, além de ricas, eram lindas. Dado o clube, trezentos e trinta e oito daquele casarão que ganhei com auxílio das ordens terceiras, das leis, do câmbio e outras fatalidades econômicas e sociais que fazem pobres a maior parte dos sujeitos e a mim me fizeram rico. É o necessário a ela, a fim de receber uma pensão. Fui para a oficina, de manhã, hesitei, tive medo, afinal dei uma gorjeta e um aprendiz, para ir ao tabelião. Então, sempre estás trabalhando de dia. Que fazer? Preciso de algum dinheiro para as despesas inadiáveis. Mas, à noite, nunca. Que isto? É a sombra do Romariz. Quem é ou quem foi esse Romariz? Eu te conto. Em 1890, acabava-se de proclamar a república. Isto há trinta anos. Eu tinha vinte e poucos. De dia, trabalhava na casa Montalverne. E, à noite, fazia uns bicos. Na tribuna liberal. Ponto trezentos e quarenta um jornal apaixonadamente monarquista que atacava o governo provisório sem peso. Nem medida. A bem dizer, não o lia ou mal lia. Porque, quando deixava a oficina da tribuna, para pegar o último bonde de Vila Isabel, trezentos e quarenta e onde morava, ele ainda não estava impresso. A campanha da tribuna era superiormente feita e levada com rigeza. No dizer de todos, começou-se a falar que iam empastelar a folha. O governo desmentiu, assinando que era seu ponto de honra manter a liberdade de pensamento e de imprensa. Continuei a trabalhar com mais coragem e sossego. Sei se não quando, aí pelas oito ou nove horas, entrar pela oficina dentro o aprendiz assustado e avisando cheio de terror. Fujam! Fujam! Lá vêm eles. Perguntado o que havia, contou que descia pela rua do ouvidor um mago ou dirigente, fardados e outros a paisana, a gritar. Morram os sebastianistas! Morra a tribuna liberal! Viva o Marechal Deodoro! Etcetera! Etcetera! A vista da narração do pequeno, todos trataram de fugir. Em nenhuma sessão do jornal ficou viva a alma. Redatores, revisores, compositores, impressores, todos fugiram. Só ficou no edifício o Romariz, um pobre revisor que dormia profundamente, descansando a cabeça sobre os braços cruzados e estes sobre a mesa de trabalho. Mais que o sacudissem e o chamassem, não foi possível despertá-lo. O tempo urgia, e o infeliz revisor lá ficou abandonado. Ele vivia tresnoitado, trabalhava dia e noite para manter a mãe e os irmãos. Tinha um pequeno emprego na estrada de ferro, que mal lhe dava para pagar a casa em subúrbio longínquo, lançar a mão do ofício de revisor de provas, para acrescentar sua renda. Saia tarde do jornal, havia poucos truques naquele tempo, e, muitas vezes, só ia em casa para mudar o colarinho, comer um pouco e voltar à cidade, a fim de assinar o ponto na central. Como te disse, foi ele o único que ficou, devido a seu profundo sono, perfeitamente explicável como tu já viste. Os assaltantes foram entrando, quebrando balcões, máquinas, derramando as caixas de tipos no chão, enquanto outros subiam ao primeiro andar cheios de raiva que, neles, nada explicava. Topando com o romariz dormindo, nem se deram ao trabalho de despertá-lo. Foram-no desancando de cacete de coixas de armas na cabeça e ele mesmo sem saber que. Vile o cadáver, estava hediondo, vile a família, que ficava na maior miséria. Seis. E daí? Daí é que quando há desses turumbambas políticos, vejo a sombra do romariz que me diz. Não vás trabalhar à noite. És espírita? Não. Mas é muito mistério nesta nossa triste vida terrena. Quase ela deu o sim, mas. 342 J. Onkazu era um moço suburbano, forte e saudável, mas pouco ativo e amigo do trabalho. Vivia em casa dos tios, numa estação de subúrbios, onde tinha moradia, comida, roupa, calçado e algum dinheiro que a sua bondosa tia e madrinha lhe dava para os cigarros. Ele, em, não os comprava, filava-os dos outros. Refundia os nicas que lhe dava a tia, para flores dar às namoradas e comprar bilhetes de tómbolas, nos vários mafuás, 343 mais ou menos eclesiásticos, que há aquelas redondezas. O conhecimento do seu hábito de filar cigarros aos camaradas e amigos estava tão espalhado que, mal um deles o via. Logo tirava da algebeira um cigarro, e, antes de saudá-lo, dizia. Toma lá o cigarro, Kazu. Vivia-se muito bem, sem ambições nem intenções. A maior parte do dia, especialmente a tarde, empregava ele, com outros companheiros, em dar loucos pontapés numa bola, tendo arena um terreno balde das vizinhanças da residência dele ou melhor, dos seus tios e padrinhos. Contudo, ainda não estava satisfeito. Restava-lhe a grave preocupação de encontrar quem lhe lavasse e engomasse a roupa, remendasse as calças e outras peças do vestuário, serviças meias etc. etc. Em resumo, ele queria uma mulher, uma esposa, adaptável ao seu jeito descansado. Tinha visto falar em sujeitos que se casam com moças ricas e não precisam trabalhar, em outros que expusam professoras e adquirem a meritória profissão de maridos da professora. Ele, hein, não aspirava a tanto. Apesar disso, não desanimou de descobrir uma mulher que lhe servisse convenientemente. Continuou a jogar desplicentemente o seu futebol vagabundo e a viver cheio de segurança e abundância com os seus tios e padrinhos. Certo dia, passando pela porteira da casa de uma sua vizinha mais ou menos conhecida, ela lhe pediu, seu casu, o senhor vai até a estação? Vou, dona Hermelinda. Podia me fazer um favor? Pois não. É ver se o seu Gustavo da padaria rosa de ouro me pode ceder duas estampilhas de 600 réis. Tenho que fazer um requerimento ao tesouro, sobre coisas do meu Montepil, com urgência. Precisava muito. Não há dúvida, minha senhora. Caso, dizendo isto, pensava de se para si, é um bom partido. Tem Montepil, é viúva. O diabo são os filhos. Dê Hermelinda. A vista da resposta dele, disse, está aqui o dinheiro. Conquanto dissesse várias vezes que não precisava daquilo. O dinheiro traço. O impenitente jogador de futebol e feliz hóspede dos tios foi embolsando os Nicolaus. Causa das dúvidas. Fez o que tinha a fazer na estação. Adquiriu as estampilhas e voltou para entregá-las à viúva. De fato, Dê Hermelinda era viúva de um contínuo ou coisa parecida de uma repartição pública. Viúva e com pouco mais de 30 anos, nada se falava da sua reputação. Tinha uma filha e um filho que educava com grande desvelo e muito sacrifício. Era proprietária do pequeno chalete onde morava, em cujo quintal havia laranjeiras e algumas outras árvores freutíferas. Fora o seu falecido marido que o adquirira com o produto de uma sorte na loteria, e, se ela, com a morte do esposo, o salvara das garras de escrivães, escreventes, mirinhos, solicitadores e advogados mambembes, devia-o à precaução do marido que comprar a casa em nome dela. Assim mesmo, tinha sido preciso a intervenção do seu compadre, o capitão Hermine Gildo, a fim de remover os obstáculos que certos águias começavam a pôr, para impedir que ela entrasse em plena posse do imóvel e abocanhá-lhe afinal seu chalizito humilde. De volta, Cazu bateu à porta da viúva que trabalhava no interior, com cujo rendimento ela conseguia aumentar de muito módico, se não irrisório montepiu, de modo a conseguir fazer-o face às despesas mensais com ela e os filhos. Percebendo a pobre viúva que era o Cazu, sem se levantar da máquina, gritou, entre, seu Cazu, estava só, os filhos ainda não tinham vindo do colégio, Cazu entrou, após entregar as estampilhas, quis o rapaz retirar-se, mas foi obstado Hermelinda nestes termos, espere um pouco, seu Cazu, vamos tomar café. Ele aceitou e ambos se serviram da infusão da preciosa rubiácea, como se diz no estilo valorização. A viúva, tomando café, acompanhado com pão e manteiga, pôs-se a olhar o companheiro com certo interesse. Ele notou e fez-se amável e galante, demorando em esvaziar a Chi. A viúvinha sorria interiormente de contentamento. Cazu pensou com os seus botões. Está aí um bom partido. Casa própria, montepiu, renda das costuras. E além de tudo, há de lavar-me e consertar a roupa. Se calhar, fico livre das censuras da tia. Essa vaga atenção ganhou mais corpo quando a viúva, olhando-lhe a camisa, perguntou. Seu Cazu, se eu lhe disser uma coisa, o senhor fica zangado? Ora, qual, dona Hermelinda? Bem, a sua camisa está rasgada no peito. O senhor traz ela amanhã, que eu conserto ela. Cazu respondeu que era preciso lavá-la primeiro, mas a viúva prontificou-se em fazer isso também. O player dos pontapés, fingindo relutância no começo, aceitou a final. E doido isso estava ele, pois era uma entrada, para obter uma lavadeira em condições favoráveis. Dito e feito, daí em diante, com jeito e manha, ele conseguiu que a viúva se fizesse a sua lavadeira bem em conta. Cazu, aposta ao conquista, redobrou de atividade no futebol, abandonou os biscates e não dava um passo para obter emprego. Que é que ele queria mais? Tinha tudo. Na redondeza, passavam como noivos, mas não eram, nem mesmo namorados declarados. Havia entre ambos, unicamente, um namoro de caboclo. Com o que Cazu ganhou uma lavadeira? Sem nenhuma exigência monetária e cultivava-o carinhosamente. Um belo dia, após ano e pouco de tal namoro, houve um casamento na casa dos tios do diligente jogador de futebol. Ele, à vista da cerimônia e da festa, pensou, que também eu não me caso. Que eu não peço a Hermelinda em casamento. Ela aceita, certo? E eu? Matutou o domingo, pois o casamento tinha sido no sábado. Refletiu segunda e, na terça, cheio de coragem, chegou-se a Hermelinda e pediu-a em casamento. É grave isto, Cazu. Olhe que sou viúva e com dois filhos. Tratava eles bem, eu juro. Está bem. Sexta-feira, você vem cedo, para almoçar comigo e eu dou a resposta. Assim foi feito. Cazu chegou cedo e os dois estiveram a conversar, ela, com toda a naturalidade, e ele, cheio de ansiedade e apreensivo. Num dado momento, Hermelinda foi até a gaveta de um móvel e tirou de lá um papel. Cazu, disse ela, tendo o papel na mão, você vai a vender aqui tanto e compra o que está aqui nesta nota. É para o almoço. Cazu agarrou o tremulo, o papelucho e pôs-se a ler o seguinte. 1 kg de feijão 600 rs. 1 kg de farinha 200 1 kg de bacalhau 1 dólar 2 kg de batatas 360 Cebolas 200 Alho sem azeite 300 Sal sem vinagre 200 Sublinhado 3 260 rs. Quitanda Carvão 200 rs. Colve 200 Salsas sem cebolinha sem sublinhado tudo. 3 dólares 860 rs. Acabada a leitura, Cazu não se levantou logo da cadeira, e, com a lista na mão, a olhar de um lado ao outro, parecia atordoado, estuporado. Anda Cazu, fez a viúva. Assim, demorando, o almoço fica tarde. É que, que há, não tenho dinheiro. Mas você não quer casar comigo? É mostrar atividade meu filho. Dê os seus passos. Vá. Um chefe de família não se atrapalha. É agir. João Cazu, tendo a lista de gêneros na mão, ergueu-se da cadeira, saiu e não mais voltou. O tal negócio de prestações 344. José de Andrade era contramestre 3 de uma oficina do Estado, situada nos subúrbios. Era ele o único homem da casa, pois, do seu casamento com D. Conceição, só lhe nasceram filhas, que eram quatro. Vivi, Loló, Ceci e Lili. Era homem morigerado, sem vícios. Exemplar chefe de família, que ele governava com acerto e honestidade. Só tinha um freaco, jogar no bicho. Mas, isso mesmo, não era diariamente. Fazia o de longe em longe. Um belo dia, ganhou na centena. Adquiriu, 500 mil réis. Um terreno. E em a uma, comprou algumas peças de uso doméstico e distribuiu 100 mil réis. Igualmente, entre a mulher e as quatro filhas. D. Conceição tinha visto nas mãos do Benjamim, vendedor ambulante, prestações. Uma saia de casimira muito boa. Quis comprá-la, mas não tinha de mão a quantia que devia dar de sinal. Entretanto, agora, com aqueles 20 mil réis, estava de posse dela. Nem de propósito. No dia seguinte, Benjamim passa, e ela adquire a saia, dando sinal e obrigando-se a pagar 12 mil réis. Mensalmente. Vivi também tinha visto nas mãos de Sarah com os borzeguinhos de cano alto, de pelica. Muito bons. Mas não tiveram dinheiro na ocasião, para fazer o primeiro adiantamento. Esperou Sarah que adquiriu dois pares. Um preto e outro amarelo. Estava no dever de pagar 12 mil réis mês. Que ela esperava obter com o produto de suas costuras. Lolo. Essa gostava de joias e vivia sonhando com um relogiozinho pulseira que o Nicolau lhe quisera vender a prestações de 15 mil réis. Avisou a sua amiga Ori e disse que, quando ele lhe fosse cobrar, o mandasse falar com ela. Lolo. Assim foi feito. E, no domingo seguinte, ia ao cinema com o adorno cobiçado que logo se desarranjou. Pagaria as prestações com o dinheiro que os bordados lhe dariam. Ceci e Lily não eram lá muito inclinadas para esse negócio de prestações. Mas o exemplo das irmãs animou-as. Ceci tinha uma linda saia de vôlei azul marinho. Que o papai lhe dera no mês passado. Quando o fizera 17 anos. Mas não gostava da blusa que era branca. Queria uma creme. E, justamente, o Ivan. Um ambulante de prestações. Que lhe não deixava a porta. Tinha-me em condições. E magnífica. Ficou com ela. E a sua contribuição era modesta. 6 mil réis mensais. Conte a ínfima que o pai lhe daria certamente. Lily, a mais moça. Não tendo ainda 16 anos. Parecia resistir a tração. A fascinação de obter um adorno ou uma peça de vestuário. Meio de cotas mensais. Guardou, durante uma semana. Os 20 mil réis intactos. Mas apareceu-lhe no portão. Pela primeira vez. Um vendedor ambulante de joias. A prestações. E ela, dando-lhe o dinheiro. Que tinha reservado. Fez-se dona de umas africanas com a promessa de pagar 10 mil réis mês. Chama-se o ambulante José Sique. Ela ajudava a mais velha. A Vivi. Nas costuras e. Isso. Lhe dava esta uma parte do que ganhava. O mês correu e não bem para os cálculos das moças. Pois Vivi adoeceu e não pudera trabalhar na Singer. A moléstia da mais velha refletiu-se em toda a economia da família. Pois houve aumento de despesas com medicamentos. Dieta etc. De Conceição não pôde fazer economias nas compras. Pois tinha que atender ao acréscimo de despesa com o aleitamento de Vivi. A segunda. Loló. Tendo que cuidar da irmã. Não foi permitido bordar. Ao pai. Devido aos despêndios com o tratamento da mais velha. Não foi dado oferecer qualquer dinheiro a sua filha de estimação. Ceci. E. Finalmente. Não tendo Vivi trabalhado. Lili não ganhava a gorjeta que a primogênita lhe dava. No começo do mês seguinte, um atrás do outro, lá batiam a porta, Benjamim, Saraque, Nicolau, Ivan, José Sique, a cobrar as prestações de D. Conceição, de Vivi, de Loló, de Ceci e de Lili. Desculparam-se do melhor modo e os homens se foram resignadamente. No mês que se seguiu, as coisas não correram tão bem como elas esperavam. Fizeram alguma coisa, mas insuficiente para pagar aos russos das prestações. Não ficaram estes contentes e procuraram indagar quem era o dono da casa. José de Andrade não sabia da história de prestações e ficou espantado quando eles o procuraram, para a cobrança. No começo pensou que era só um, mas quando viu que eram cinco, e que as prestações alcançavam a respeitável soma de 59 mil réis, o pobre homem quase ficou louco, ainda quis restituir os objetos, mas as peças de vestuário estavam usadas, o relógio desarranjado e até as africanas precisavam de consertos no fecho. Não houve remédio se não pagar, e, ainda hoje, quando o modesto operário encontra um homem de prestações, diz com seus botões, não sei como a polícia deixa essa gente andar à solta. Só se lembra de perseguir o bicho que é coisa inocente. O meu carnaval 345 é mais foste mesmo recrutado. Foi, e comi fogo que não foi graça. Como foi a história? Aproximava-se o carnaval. Como era meu costume, vim para a oficina, onde trabalhava. Eu morava em Santa Alexandrina, pelas bandas do Largo do Rio Comprido. Ao chegar à oficina, na Rua dos Inválidos, o mestre me disse, Valentim, você hoje tem um serviço externo. Você vai até Caxambi, no Meier, para assentar as caixas d'água de um prédio novo. Deu-me o dinheiro das passagens e parti. Conheci aquela zona aí, a fim de poupar níqueis. Desprezei o bonde e fui a pé. Passava uma rua transversal ao imperial. Quando fui abordado três ou quatro tipos fardados, do mais curioso aspecto. Eram de diversas cores, formando uma escolta, cujo comandante, um cabo, era um preto. E que preto engraçado! Desengonçado, pernas compridas e arqueadas, pés espalhados. Era mesmo um macaco. A farda, blusa e calça, estava toda pingada. O cinturão subir ali até quase ao peito. Enfim, era um verdadeiro pagodes, um Judas. Que é que eles te disseram? O cabo veio direito a mim e perguntou-me com toda empáfia. Onde é que você vai? Disse-lhe. Mas a feroz autoridade parecia ter implicado comigo. Tanto que me intimou. Você vai à presença do senhor capitão Lulu. Mas não fiz nada. Objetei. Ele foi inabalável e não quis atender os meus roubos. Chorei. Roguei. Mas nada. Num dado momento, um dos soldados disse. Seu cabo está com muitos luxos. Se fosse comigo, esse paisano ia já. E fez menção de desembanhar um enorme sabre de cavalaria que tinha a cinta. Mas que soldados eram estes? Não estás vendo logo? Eram guardas nacionais. Percebo. Foste. Fui. Que remédio. Que te fizeram? Vou contar-te. Tim, 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 tim. Levaram-me à presença do oficial. Era um mulato forte. Simpático. E o seria intensamente se não fosse a sua presunção e pernosticidade. Era assim o capitão Lulu. Muito apurado no seu uniforme. Disse-me num tom imperativo. Você é um rei eles desertor. É um ignóbio brasileiro que recusa servir a sua pátria. Objetei-lhe cheio de susto. Mas, senhor capitão, nunca fui soldado. Como posso ser desertor? O capitão Lulu não respondeu diretamente à minha interrogativa. Mas perguntou-me. Como é que você se chama? Disse-lhe. Indagou ainda. Onde é que você mora? Indiquei. Rua tal. Em Santa Alexandrina. Isto pareceu-lhe contrariar. Mas nada disse. Pôs-se a escriturar no livro e. Fim. Falou-me. Encontrei os seus assentamentos. Você está há muito tempo qualificado neste batalhão. 01.723.436. Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional. Apesar de reiteradas intimações, você não se tem apresentado. Está preso disciplinarmente oito dias. Fiquei tonto. Atordoado. Mas senhor. Fiz eu. Atremer. Cabo. Gritou Lulu. Compra as ordens. Já sabe. Puseram-te na cadeia. Não. Revistaram-me. Tiraram-me as ferramentas e o dinheiro que levava. Isto tudo na presença do Marcial Lulu. Quando este viu os cobres. Gritou. Dá cá. Esses cobres vão para a caixa do regimento. Após o que? Levaram-me para um outro compartimento. Onde me fizeram despir a roupa e vestir uma calça e blusa do uniforme. Das peças que lá havia. A única blusa que me chegava tinha as divisas de cabo. Não quiseram arrancá-las e fui feito cabo de esquadra. Isto não me pediu. Em. Que me pusessem em serviço árduo. Qual foi? Meteram-me uma enxada na mão e fizeram-me capinar a chá durante quase oito dias. Passando fome. Como? A comida era café ralo e pão duro. Pela manhã. E. Às duas horas. Um ensopado de mamão verde. Muito mal feito. No qual encontrar uma astilha de carne seca era uma raridade de fazer alegria até chorar. Na sexta-feira que precedia o sábado, véspera do carnaval, descansei. Ordenaram-me que lavasse a farda e a roupa branca. O que fiz vestindo em cima do corpo a fatiota com que fora preso. Mandaram passar a roupa lavada a ferro. E. No sábado. Ordenaram-me que envergasse fosse a presença do comandante. Apresentei-me. Fiz a continência que me haviam ensinado e esperei as ordens. O Lulu disse para o superior. Está aí coronel. O desertor que capturei. O comandante. Recostado na cadeira. Acariciou o ventre proeminente com as duas mãos e disse com sotaque italiano. Que vai ele fare. O capitão Lulu respondeu. Vai ser minha ordenança. No patrulhamento do carnaval. O coronel ítalo brasileiro só se limitou a dizer. Bene. À tarde. No sábado. Lulu. Antes de sairmos. Mandou-me chamar e aconselhou-me. Você me parece boa pessoa. Disciplinada. Procede muito bem. A submissão é a base do aperfeiçoamento. Disse Victor Hugo. 346. Se sou oficial. Se cheguei à posição em que estou. Devo não só ao meu esforço. Como também a ser obediente aos meus superiores. Você veio. Acompanhou-me. Porte-se bem que não terá de arrepender-se. O que era esse tipo? Além de guarda nacional. Era servente do senado. Que magnata. Não te rias. A hora é marcada. Saímos. Eu e Lulu. Para a ronda. Deu-me cinco mil reais. Para despesas. Mas não os pude gastar em uma feijoada. Porque o aguerrido Lulu não me dava tempo. Andamos pelas ruas e. À noite. Fomos aos clubes. Onde pude beber e comer à vontade. No domingo foi a mesma coisa. E já tinha ganho a intimidade de Lulu. A ponto de bebermos os nossos calistos juntos. Na segunda-feira. Deu-me licença de ir até em casa. E eu que já estava insoberbado de ser guarda nacional. Fui de farda. Facão e tudo. Quando cheguei ao largo do rio comprido. 347 saltei para tomar alguma coisa. Topei logo com um conhecido que. Surpreendido e cheio de espanto. Me disse. Valentim. Que é isso? Você pode ser pegado. Que? Ninguém se pode fantasiar com os trajes militares do país. Mal tinha dito isto. Quando fui preso imediatamente um polícia que me levou à delegacia onde não me quiseram ouvir e me meteram no xadrez até quarta-feira de cinzas. Está em que deu a guarda nacional e como foi o meu carnaval. Naquele ano. Lourenço. O magnífico 348 e que o reconheceu. Antes de 1914. O corretor Lourenço Caruru. Hoje não o conhecerá mais. Lembram-se todos que ele ia ali. Ao Colombo. Todas as tardes. Tomar um ou dois cocteos. E. Se lhe apareciam amigos. Logo raspava-se para não pagar mais. Tinha horror aos filantes. Hoje. Ele os procura. Mas os de alta escola que aprendem com os modestos pilheres de ditos. Lourenço Caruru. Só no ano de 1917. Ganhou líquido 800 contos. Nos seus belos tempos dos dois cocteos tarde de Colombo. Caruru era um homem morigerado que. Das francesas. Só queria o cheiro. E. Se acaso. Uma delas lhe sentava a mesa. Logo punha-se a tremer com medo que a cara metade lhe aparecesse. Era homem da família. Depois dos dois cocteos saia a bongar freutas. Bombons e quejandos. Para levar para os filhos e netos. Ganhando tanto dinheiro no curto espaço de um ano. Lourenço ficou estonteado e julgou-se um príncipe magnífico. A primeira coisa que arranjou foi uma princesa. Coisa que não lhe foi difícil nos mercados do Flamengo e do Catete. Correu a um estofador e disse-lhe. Preciso imobiliar um apartemente com gosto. É para uma senhora estrangeira de fino trato. Essa senhora estrangeira de fino trato começara modestamente como caixeira de botequinha em Estrasburgo. Passara-se para Paris com a profissão e tudo. E. Daí. Tentara fazer a América do Sul. No que foi muito feliz. Como se está vendo. O tapeceiro. Depois de ouvir o homenzinho e pedir-lhe mais detalhes. Disse-lhe o custo do apartemente. Vinte contos. O homenzinho indignou-se. Mas. Então. O senhor pensa que eu sou um pronto aí? Que eu sou algum funcionário público? Meu caro senhor. Disse-lhe o negociante traço. Eu fiz o orçamento médio. Havia nele todo o mobiliário para os quartos de dormir. Boldoio. Sala de visitas etc. Etc. Mas se o senhor quer coisa melhor. Certo. Exclamou o corretor. Vou. Então. Organizar coisa mais requintada. Faça e mande a conta. A senhora virá examinar e combinar com o senhor tudo. Dito e feito. O tapeceiro fez a mesma coisa. O pouco mais do que aquilo que ia custar-lhe vinte contos. Cobrou-lhe cem. De acordo com a madama. Que levou vinte e cento na transação. Mas Lourenço não estava satisfeito. Queria passar como homem de gosto junto da madama. Queria quadros. Estátuas. Arte. De vista. Ele conhecia vários rapazes pintores. Mas. Conhecê-los. Não os julgava capazes de fazerem qualquer trabalho de préstimo. Então. Aquele tipo que vive na porta da galeria pode fazer alguma coisa que preste. Qual. Nesse meio tempo. Desembarca um afamado pintor egípcio. Sade Ben-Alfari. Cujos méritos os jornais gabam com os mais ternos adjetivos. Lourenço. Que. Naquele ano de 1918. Ganhara. Num negócio de cereais e praça de navios. Cerca de mil contos. Comprale a carregação toda de quadros. Ainda encaixotados na alfândega. O tal pintor da terra dos faraós moscasse logo. E. Quando Lourenço manda desencaixotar os quadros. Fique admirado de só encontrar neles. Apesar de ser quase uma centena. A reprodução das pirâmides e da ilha de Philly. À tarde. Ao meio dia e pela manhã. Uma dama. Que não tinha levado nada na transação. Passa-lhe uma grande descompostura e refuga-lhe os quadros. Lourenço os distribui com os amigos. Parênteses. Até. Leva alguns para a casa da família. Meses depois. Os jornais anunciam que o senhor. Hank Jouk. De Estocolmo. Ia expor uma grande coleção de mármores artísticos. Dos mais célebres escultores da Suécia. No armazém de uma casa da Avenida Central. O magnífico Lourenço lê a notícia. A madama também. Dias depois. Resolvem ir ver os mármores suecos. Que fizeram um ingente sacrifício. De atravessar tantos mares bravios. Para nos edificar esteticamente. E os dois vão até eles. Não só para receberem um freio som de arte superior. Pois os nervos de Lourenço não suportavam o outro. Como também para adquirirem alguns. Essa última parte foi logo alvitrada a madama. Que. A sós. Já tinha examinado a exposição. No automóvel de Príncipes. Vão arrulhando. Ele e madama. Chegam. Madama quer este. Lourenço quer aquele. E ambos querem aquele outro. Resultado. Gastam duzentos contos em estátuas. Lourenço. O magnífico. Sai radiante com a revelação inesperada da sua cultura artística. Mas. Subitamente. Ao transpor a porta de saída. Lembra-se de alguma coisa e volta-se de repente. Para reentrar. Madama assusta-se. Que é Lourenço. É preciso pôr o meu cartão em cada um daqueles calungas. Dois trezentos e quarenta e nove. Quando Lourenço Caruru. O corretor Nouveau Riche. Deu o balanço dos seus lucros. Em mil novecentos e dezenove. E viu que tinha ganho mais de mil contos. Procurou gastar o mais que pudesse. Com repercussão. Em. Nos jornais e nas rodas. Vimos como ele gastou duzentos contos em mármores suecos. A que ele. Pitorescamente. Denominou. Calungas. Embora fizesse outros gastos tão avultados. A sua fortuna em nada ressentiu deles. Pois os ganhos em especulações da praça de navios. De compra e venda de cereais. De carnes e. Até. Na declaração de guerra do Brasil à Alemanha. Foram tais que cobriram todas as suas dissipações e as de Madama. A princesa de Brasseri. Para quem montara uma luxuosa moradia. Verificando tão extraordinários lucros. Caruru pôs-se a pensar em que devia gastar dinheiro. Ele estava na situação daquele sujeito a quem o diabo dera uma carteira. Contendo certa avultada quantia que ele devia gastar totalmente até a meia noite. Toda manhã. Ela amanhecia cheia. O sujeito supôs a coisa fácil e. Durante os primeiros meses. Cumpriu o pacto. Jogava. Bebia. Viajava. Galanteava etc. Etc. Mas vieram enfado e o cansaço dessas coisas todas. E. Numa bela noite. Chega-lhe a hora fatal das doze. E ele não tinha gasto todo o dinheiro da carteira. O diabo surge e lhe pergunta-lhe. Então. A tua alma é minha. Não soubeste gastar o dinheiro. É que. Estou doente. Qual. Doente. Qual nada. Objeto demônio. Se o soubesse gastar. Terias escapado do inferno toda a eternidade. Como. Fazendo o bem. Naqueles começos do ano de 1919. Lourenço. O magnífico. Estava em situação semelhante. Ele não sabia como gastar a cobreira que ganhara. Deu em mudar o estilo de mobiliário da casa. E fazia as maiores extravagâncias. Madama não tinha também grande força de fantasia. No fundo. Ela era uma pequena burguesa. De gosto simples. Que fazia. Com aqueles fingimentos de aventureira alto coturno. De lá de Hamilton. De um rasta brasileiro. Numa cidade mais ou menos cheia de selvagens. Que fazia. Explicava. O seu peculiar com que. Na sua segunda velhice. Pois estava na primeira. Melgueira. Ficasse a coberto de necessidades. Auxiliasse os parentes. E fizesse obras pias. E de caridade. Que a levassem direitinho ao céu dos justos. Apesar de tudo. Ambos sem fantasia. Não atinavam como gastar a melgueira. Cujo ganho na algebeira de Caruru. Representava a morte. A dor. O penoso trabalho de centenas de miseráveis. A história de mudança do mobiliário. Já estava cacete. Eram andorinhas pra cá. Eram andorinhas pra lá. A vizinhança. No contar dos criados. Já trouçava. Madama gostava. Porque sempre refundia o preço de venda da que se ia. Mas. Apesar de tal. Teve medo do ridículo e parou com a coisa. Lourenço. O magnífico. Muito menos fértil de imaginação fantasista. Estava atarantado. Mesmo porque. Como tal sujeito da lenda. Não sabia fazer o bem. Os seus princípios de economia e subordinação. A um ganho restrito. Junto ao seu natural. Visceralmente seco tinham no feito viver a parte da caridade. Sempre embirrara com os mendigos. É uma vergonha. Dizia ele. Que. Numa cidade como esta. Um homem não possa andar. Sem que não encontre dez pobres. Para lhe estender a mão. Que faz a polícia. O governo não cria ziluz. Há pessoas que têm medo de defuntos. Lourenço. O magnífico. Sempre tivera o geriz aos pobres e miseráveis. Eram olícoma espectros. Não sabia, portanto, como aplicar os seus desmedidos lucros. E tão leado estava nessa troz cogitação que até pensou em arranjar outra madama. Era como ele sabia gastar. Mas. Teve medo. Madame Anum era uma fera de ciúmes. E bem podia fazer uma das suas. Lourenço. O magnífico. Não quis levar o propósito avante. Mas. Precisava gastar dinheiro. Fosse como fosse. Uma tarde, em que ele chegara ao seu apartemente, antes de madama, esta veio encontrá-lo, ao chegar ela da rua, sentado a ler os jornais vispertinos. Falou-lhe madama com o seu português bordelengo em que ela queria, na ocasião, por muita meiguice, sabes, Lourenço, de uma coisa, que é. Acabo de vir de uma exposição de tapeçarias. Que coisas lindas. Dizem que foi de uma grande casa russa, cujos membros conseguiram salvar do saque dos sanguinários socialistas que tomaram conta da Rússia. Há até um autêntico gobelino. Mas não foi deste que eu gostei. O que gostei mais, foi de um Hércules Onfalle. Queres comprá-lo? Quanto custa? Vinte contos. Estás doida, filha? Ainda se fosse em outra coisa. Mas dar tanto dinheiro, para se pôr os pés. Nessa não vou eu? Uma dama pôs-se de pé e disse com todo desprezo, burro, selvagem, salissinge, pois você pensa que é um tapete qualquer? Ora, bolas, é um verdadeiro quadro que se estende na parede. Aprenda, macaquito. Não sabia, acudiu o corretor humildemente. Mas, se assim, amanhã terá você o tapete. Não só comprou esse, como mais outros. E a madama ganhou dezoito contos de comissão. Três trezentos e cinquenta Lourenço Caruru, o magnífico, depois que a guerra e a liga pelos aliados trezentos e cinquenta e um lhe fizeram ganhar centenas de contos ano, teve desejos de mostrar-se um homem fino, artista e apreciador de belas coisas. Já temos visto como ele se mostrou com espículo em matéria de artes plásticas e aplicadas. Mas o que não contei ainda foi como ele inaugurou, com grande orgulho monetário, a sua biblioteca. Caruru tinha camarada um adistrado leiloeiro com quem almoçava todo dia, no restaurante mais caro do centro comercial e mais banal do universo. Enquanto uma dama Sarah andava aí, a cata de compras vultuosas em que ela ganhasse gordas comissões, meio magnífico que encontrara para passar grande parte da fortuna do magnífico para suas algebeiras. Esse leiloeiro, o Cosme, viu bem que, até então, só havia ganho com os estupendos lucros do Caruru almoços e charutos. Era preciso ganhar mais alguma coisa. Falou-lhe em móveis antigos, em curiosidades de mobiliário, de toda a ordem. Caruru, em, seguindo o conselho da princesa, madama, só gostava de coisas novas. Esses objetos antigos, dizia ele, consoante a sabedoria da saúde pública, tem germes de várias moléstias transmissíveis e ele não ia nisso de morrer agora. Quando ganhava dinheiro a rodo e tinha ao lado aquela deliciosa madama que o fizera ressuscitar da sepultura do lar burguês e honesto. Cosme, entretanto, não desanimou de ganhar algum dinheiro graúdo do seu comensal riquíssimo de opi para os almoços. Havia morrido um manipanço célebre do foro, dos pareceres e dos apedidos do jornal do comércio, e Cosme tinha que lhe vender a biblioteca em leilão. Era de fato preciosa, mas os livros preciosos e caros estavam virgens, até de traças. Cosme, logo que pôs a livraria no armazém, tratou de seduzir o amigo para lhe comprar os lotes. Não sabes, Caruru, que livros raros há na biblioteca do conselheiro em Serra Budes? Estrangeiros? Não, nacionais. Os livros nacionais, quando rareiam, são mais raros do que os estrangeiros. Que, porque, aqui, não há amor aos livros, de forma que eles não são conservados de pais a netos. Ao contrário do que acontece na Europa, onde os herdeiros quase sempre guardam as relíquias, inclusive os livros, dos avós. Sendo isso fácil encontrar duplicatas, triplicatas e mais. Então tens verdadeiras preciosidades. Tenho. Quando é o leilão? Amanhã. Vou lá. Disse Caruru com o ar de um valentão que diz para outro. Comigo é nove e tu não tiras farinha. Despediram-se. E Cosme logo tratou de achar um comparsa que picasse os lances de Caruru. No dia seguinte, o corretor lá estava. Cosme distraiu até começar o leilão. Puseram em lotação uma obra cujo título ele não ouviu bem. Um sujeito disse. Dois contos de réis. Cosme, piscando o olho para Caruru, gritou. Quem dá mais? O magnífico berrou. Dois contos e quinhentos. O comparsa do leiloeiro berrou. Três contos. O duelo continuou assim e a obra coube a Lourenço pela ninharia de nove contos. Eram as leis e decisões do Brasil. Desde a independência até um ano próximo àquele de tão memorável compra. Dessa forma, comprou muitos outros. Quando Caruru ia saindo orgulhoso da vitória, alguém perguntou. O senhor deve ganhar muito dinheiro na advocacia, não é? Absolutamente não. Ganho muito dinheiro com a guerra que os outros fazem e na qual morrem aos milheiros. Achou a resposta irônica e sentiu que tinha esmagado o idiota que pretendera debochá-lo. Dias depois, possuía no famoso apartamento o núcleo de uma bela e luxuosa biblioteca, para a qual era perfeitamente analfabeto e que faria dormir o mais resistente a leituras soporíferas. Fim de um sonho 352f. Ou mesmo um sonho mergulhado no qual vivi cerca de três meses. Meu caro! Durante eles, sonhei dia e noite. De dia. Então eu nada percebia com nitidez. A luz do sol, dura e crua, me era estranha, feria-me, fazia-me mal. Discernia com dificuldade as fisionomias e as coisas. Eu me havia transformado em um animal noturno muito especial que só pode viver em luz elétrica. Só, sob incidência dessa luz artificial, é que o mundo das coisas e dos entes saía, para os meus olhos, da bruma, da caligem, de hesitação de formas. Fora daí, houvesse o mais radiante sol que houvesse. Tudo era pastoso, turvo e mal tomavam corpo e figuras vidas e os objetos. Erguia-me sempre tarde, porque me deitava à alta madrugada. Vinha para casa em automóvel que o clube punha à minha disposição. Metia-me no quarto da pensão chique, que era hermeticamente fechado como convém a essas pensões, e arejada estuciosamente pelo rodapé e pelo teto. Dormia até às três horas. Tomava banho e almoçava quando os outros iam jantar. Saía a boca da noite, fazia horas pelos botequins até ir jantar num restaurante do centro e, depois, encaminhava-me para o clube, o lindo e incroyable clube, decorado luxuosamente, com um luxo e gosto nem sempre de grande aprumo, mas que a profusão de luz elétrica, derramada aos jorros, fazia suntuoso e maravilhoso que nem um palácio de mil e uma noites. Nunca vi aquilo tudo, e embora, conhecer alguma coisa de arte, detestasse as duvidosas pinturas das paredes, gostava, entretanto, das mulheres que não me pareciam ser tão artificiais assim. Em começo, fazia o meu serviço, bebendo cerveja, fim, champanhe, e, afinal, travei conhecimentos com cavalheiros amáveis. Eram todos estrangeiros e chamavam-se o Asili Alexandrovich Sobunov, engenheiro russo, de grande capacidade em coisas elétricas, emigrado de sua pátria, causa do soviete, e contratado para dirigir uma poderosa usina de produção elétrica em Mambocaba, a fim de extrair mecanicamente turfa, que abundava naquela localidade, e beneficiá-la também. O outro era dinamarquês ou tcheco e só o conheci pelo nome de Peteu. Pretendia servir-se de um pouco da força da usina de Asili, para obter matérias corantes dos resíduos da turfa deste, e o terceiro era o barão de Hermení, magiar com muitos quarteirões de nobreza, descendente de Santo Estevão e não sei quem mais. Corria mundo enquanto não se restabelecia o trono do seu Augusto e Santo Avô, para então retomar os seus cargos e as suas fartas rendas. Nunca conheci cavalheiros tão amáveis e educados, sempre corretamente vestidos, injuriados discretamente, conversavam comigo sobre todos os assuntos com conhecimento profundo de causa. Sabiam todo o movimento político do mundo e as suas previsões eram sempre seguras. Desde que os conheci, nunca mais paguei champanhe nem ceias. Para estas, eles traziam variadas damas que lhes falavam numa gerigonça revezada que mesmo não sei que língua era. Eu ficava babado diante daquelas carnaduras rígidas, daqueles colos azuis que nos são pouco familiares e daqueles rostos poupudos, daquelas sobrancelhas negras a poder de ingredientes, daquelas orelhas cheias de bichas e daquelas ancas. Momentos, vendo aquelas mulheres, aquelas luminárias, aqueles tapetes, aqueles jarrões com pequenas palmeiras, esquecendo as figuras das paredes, eu me julgava um sultão ou pelo menos, um aprendiz desse ofício, mas que já podia tirar o lenço. Um dia saí com o barão húngaro e convidei-o para tomar o meu automóvel. Quando ele ia entrar, chegou-se um sujeito, apresentou-lhe uma carteira e disse-lhe, o senhor está convidado a ir à polícia central. O barão não relutou e respondeu galantemente, deve ser algum engano. Vamos. Depois, dirigindo-se a mim, o doutor me desculpe. As autoridades brasileiras ainda não estão bem informadas de quem sou. Quer ir no meu automóvel? Não. Seria incomodá-lo. Vou mesmo num táxi aqui com o senhor, disse, voltando-se para o agente. No dia seguinte, soube que o tal barão era um terrível ladrão de bancos que a polícia do Chile perseguia, ter roubado, com grande audácia, a um de Santiago, em cerca de 150 contos. Não era húngaro, como se intitulava, era rumar e qual coisa que valha. Continuei, em, no meu sonho de nada pensar de sério na vida, quase não lia jornais, livros e revistas esperavam que lhes apontasse as páginas. Em cima da mesa, não respondia as cartas ou mal as respondia, as preças. Que mais queria? Tinha encontrado, ao mesmo tempo, os campos Elísios, o Éden, o Paraíso Cristão e o de Malmé. O clube de jogo juntava-me tudo isto no meu sentir e para o meu gozo. Vivia num arrebatamento deste mundo, fora dele e das suas coisas triviais, num encantamento divino. Que delícia! Como acabou, meu caro! Perguntou-lhe o amigo que eu vira calado até aí. Uma noite destas, fui para o serviço do clube, como de costume, e o porteiro, logo à entrada, me avisou. A casa fechou, doutor. A emenda do senador Sá foi avante. Não há mais jogo. Não quis subir. Pus-me na rua e acendi o último dos Havanas que o tal engenheiro russo me havia dado. Na véspera, fumei-o com volúpia e vagar, sacudindo as cinzas com vírgulas cinzas do meu sonho. Certamente, esse seria o último que fumaria na minha vida. Foi um sonho. Eficiência Militar 353 Eli Wang Po, vice-rei de Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome que lhe vai acalhar. Notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, nem tampouco. Nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, na China, tem atribuições quase soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo unicamente lei a sua vontade. Convém não esquecer que isto se passou durante o antigo regime chinês, na vigência do qual em civil-se rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir com um avultado tributo anual, para o erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado dezenas de mulheres e centenas de concubinas. Bem, verificado esse estado miserável do seu exército, o vice-reli Wang Po começou a meditar nos remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada a maior rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados venciam. Isto, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado. E, no intuito de fazer o fácil a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os carregadores de adubo humano, tipo dos mais característicos daquela babilônica cidade de Cantão. Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. Determinou que se realizassem manobras gerais. Na próxima primavera, ocasião de florirem as cerejeiras, e elas tivessem lugar na planície de Shueyu, o que quer dizer na nossa língua, planície dos dias felizes. As suas ordens foram obedecidas e cerca de 50 mil chineses, soldados das três armas, acamparam em Shueyu, debaixo de barracas de seda. Na China, seda é como metinha aqui. Comandava em chefe esse potentoso exército, o general Fuxi To que tinha começado a sua carreira militar como puxador de Chiburi em Hong Kong. Fizerás e tão destro nesse mister que o governador ingleso tomara para o seu serviço exclusivo. Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus patrícios. Porque, embora os chineses detestem os estrangeiros, em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um respeito temeroso eles, de sentir o prestígio sobre o humano dos diabos vermelhos, como os chinas chamam os europeus e os de raça europeia. Deixando a famulagem do governador britânico de Hong Kong, Fuxi To não podia ter outro cargo, na sua própria pátria, se não o de general no exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele feito, mostrando-se deste logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material bélico, merecendo isso ser condecorado com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem substituiu, na força armada cantonesa, os canhões de papelão pelos do Krupp, e, com isto, ganhou de comissão alguns bilhões de taels, que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Karnet queriam lidar um pouco menos. Isso ele jogou mais perfeitos os canhões do Krupp, em comparação com os do Karnet. Entendia, a fundo, de artilaria, o ex-fâmulo do governador de Hong Kong. O exército de Liu Ang Po estava acampado havia um mês, nas planícies dos Dias Felizes, quando ele se resolveu a ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final. O vice-rei, acompanhado do seu secto, do qual fazia parte o seu eximio cabeleireiro Pino, lá foi para a linda planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército germânico. Antego usava isso como uma vítima sua, e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade no lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi. Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fuxi Po explicava os temas e os detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado a arte da guerra entre os varás de um cabriolete. 7.354 O vice-rei, em, não parecia satisfeito. Notava hesitações, falta de ela na tropa, rapidez e exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados particulares, enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China inteira, caso quisessem retirá-lo do comando e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. Comunicou isto ao general que lhe respondeu, é verdade o que vossa excelência reverendíssima, poderosíssima, graciosíssima, altíssima e celestial diz, mas os defeitos são fáceis de remediar. Como? Perguntou o vice-rei. É simples. O uniforme atual muito se parece com o alemão, mudém-lo para uma imitação do francês e tudo estará sanado. Li Wang Po pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes dignatários da corte de Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os taels que recebeu de sociedade com o seu general Fuxipo. Seria uma ingratidão, mas, pensou ainda um pouco, e, fim, num repente, disse peremptoriamente, mudemos o uniforme, e já. O jornalista 355 é Ranufo Prato, a 356, a cidade de Santana dos Pescadores, foram em tempos idos uma cidadezinha próspera, situada entre o mar e a montanha que escondia vastas vargens férteis, e muito próximo do rio. Os fazendeiros das planuras transmontanas preferiam enviar os produtos de suas lavouras, através de uma garganta, transformada em estrada, para, mar, trazê-los ao grande empório da corte. O contrário faziam com as compras que aí faziam. Dessa forma, erguida a condição de uma espécie de entreposto de uma zona até bem pouco fértil e rica, ela cresceu e tomou ares galhados de cidade de importância. As suas festas de igreja eram grandiosas e atraíam fazendeiros e suas famílias, alguns tendo mesmo casas de recreio apalaçadas nela. O seu comércio era isso rico com o dinheiro que os tropeiros lhe deixavam. Veio, em, a estrada de ferro e a sua decadência foi rápida. O transporte das mercadorias de serra acima se desviou dela e os seus sobrados deram em descascar como velhas árvores que vão morrer. Os mercadores ricos a abandonaram e os galpões de tropa desabaram. Entretanto, o sítio era prazível, com as suas curtas praias alvas que foram separadas desabamentos de grandes molhas de granito da montanha verdejante do fundo do vilarejo, formando aglomerações de grossos pedregulhos. A gente pobre, após a sua morte, deu em viver de pescarias, pois o mar aí era rumoroso e abundante de pescado de bom quilate. Triculando grandes canoas de vulga, os seus pescadores traziam o produto de sua humilde indústria, vencendo mil dificuldades. Até Sepetiba 357 e, daí, a Santa Cruz, onde ele era embarcado em trem de ferro até o Rio de Janeiro. Os ricos de lá, além dos fabricantes de calde e marisco, eram os taverneiros que, nessas vendas, como se sabe, vendem tudo, mesmo casemiras e arreios, e são os banqueiros. Labradores não havia e até freutas iam do Rio de Janeiro. As pessoas importantes eram o juiz de direito, o promotor, o escrivão, os professores públicos, o presidente da Câmara e o respectivo secretário. Este, em Salomão Nabor de Azevedo, descendente dos antigos Nabores de Azevedo de Serra acima e dos breves, ricos fazendeiros, era o mais. Era o mais porque, além disto, se fizeram o jornalista popular do lugar. A ideia não fora dele, a de fundar o Arauto, órgão dos interesses da cidade de Santana dos Pescadores, fora do promotor. Este veio a perder o jornal, de um modo curioso. O doutor Fagundes, o tal de promotor, começou a fazer oposição ao doutor Castro, advogado no lugar e, no tempo, presidente da Câmara. Nabor não via com bons olhos aquele e, certo dia, foi ao jornal e retirou o artigo do promotor e escreveu um descabelado de elogios ao doutor Castro, porque ele tinha suas luzes, como veremos. Resultado, Nabor, o nobre Nabor, foi nomeado secretário da Câmara e o promotor perdeu a importância de melhor jornalista local, que coube, daí diante para sempre, a Nabor. Como já disse, este Nabor receberá luzes num colégio de padres de Vassouras ou Valença, quando os pais eram ricos. O seu saber não era lá grande, não passava de gramáticazinha portuguesa, das quatro operações e umas citações históricas que aprendera com Fagundes Varela, quando este foi hóspede de seus pais, em cuja fazenda chegara, certa vez, de tarde, numa formidável carraspana e em trajes de tropeiro, calçado de tamancos. O poeta gostara dele e lhe dera algumas noções de letras. Lera o Macedo 358 e os poetas do tempo, daí o seu pendor para coisas de letras e de jornalismo. Herdou alguma coisa do pai, vender a fazenda e vier a morar em Santana, onde tinha uma casa, também pela mesma herança. Casou aí com uma moça de alguma pecúnia e vivia a fazer política e a ler os jornais da corte, que assinava. Deixou os romances e apaixonou-se José do Patrocínio, Ferreira de Menezes, Joaquim Serra e outros jornalistas dos tempos calorosos da abolição. Era abolicionista, por quê? Os seus escravos, ele os tinha vendido com a fazenda que herdara, e os poucos que tinha em casa, dizia que não os libertava, serem da mulher. O seu abolicionismo, com a lei de 13 de maio, veio dar, naturalmente, algum prejuízo à esposa. Enfim, após a república e a abolição, foi várias vezes subdelegado e vereador de Santana. Era isto, quando o promotor Fagundes lembrou-lhe a ideia de fundar um jornal na cidade. Conhecia aquele a mania do último, jornais, e a resposta confirmou a sua esperança. Boa ideia, seu Fagundes. A estrela do Abraão não ter um jornal. Uma cidade como esta, pátria de tantas glórias, de tão honrosas tradições. Sem essa alavanca do progresso que é a imprensa, esse fanal que guia a humanidade, não é possível. O diabo, o diabo, fez Fagundes. Que diabo, Fagundes. E o capital? Entrou com ele. O trato foi feito e Nabor, descendente dos nabores de Azevedo e dos famigerados breves, entrou com o cobre. E Fagundes ficou com a direção intelectual do jornal. Fagundes era mais burro e, talvez, mais ignorante do que Nabor, mas este deixava-lhe a direção ostensiva porque era bacharel. O arauto era semanal e saía sempre com um artiguete laudatório do diretor, a guisa de artigo de fundo, umas composições líricas, em prosa, de Nabor, aniversários, uns mofinos anúncios e os editais da Câmara Municipal. Às vezes, publicava certas composições poéticas do professor público. Eram sonetos bem quebrados e bem estúpidos, mas que eram anunciados como trabalhos de um puro parnasiano que é esse Sebastião Barbosa, exime educador e glória da nossa terra e da nossa raça. Às vezes, Nabor, o tal dos nabores de Azevedo e dos breves, honrados fabricantes de escravos, cortava alguma coisa de valia dos jornais do Rio e o jornaleco ficava literalmente esmagado ou inundado. Dentro do jornal, reinava uma grande rivalidade latente entre o promotor e Nabor, cada qual se julgava mais inteligente e decalcar ou pastichar melhor um autor em vogue. A mania de Nabor, na sua qualidade de profissional e jornalista moderno, era fazer do Aralto um jornal de escândalo, de altas reportagens sensacionais, de enquetes com notáveis personagens da localidade. Enfim, um jornal moderno, a de Fagundes era de fazê-lo um cotidiano doutrinário, sem demasias, sem escândalos. Um jornal do comércio de Santana dos Pescadores, a princesa do seio de Abraão, a mais formosa enseada do estado do Rio. Certa vez, aquele ocupou três colunas do grande órgão, com a narração do naufreágio da canoa de pescaria Nossa Senhora do Ó, na praia da Mabombeba. Não morrerá um só tripulante. Fagundes censurou-lhe. Você está gastando papel à toa. Nabor retrucou-lhe. É assim que se procede no rio com os naufreágios sensacionais. Demais, quantas colunas você gastou com o artigo sobre o direito de cavar tariobas, nas praias? É uma questão de marinhas e aquecidos. É uma questão de direito. Assim, viviam aparentemente em paz. Mas, no fundo, em guerra surda, com o correr dos tempos, a rivalidade chegou ao auge e Nabor fez o que fez com Fagundes. Reclamou este e o descendente dos breves respondeu-lhe. Os tipos são meus. A máquina é minha. Portanto, o jornal é meu. Fagundes consultou os seus manuais e concluiu que não tinha direito à sociedade do jornal, pois não havia instrumento de direito bastante hábil para prová-la em juízo. Mas, de acordo com a lei e vários júris consultos notáveis, podia reclamar o seu direito aos honorários de redator-chefe, a razão de 182.00$000. Ele o havia sido 15 anos e 4 meses. Tinha, portanto, direito a receber 324 contos, juros de mora e custas. Quis propor a causa, mas viu que a taxa judicial ia muito além das suas posses. Abandonou o propósito. E Nabor, o tal dos Azevedos e dos Breves, um dos quais receberá a visita do imperador, numa das suas fazendas, na da grama, ficou o único dono do jornal. O dono do grande órgão, tratou de modificar-lhe o feiti e o carrança que lhe imprimir o paustrano do Fagundes. Fez inquéritos com o sacristão da Irmandade. Atacou os abusos das autoridades da capitania do porto. Propôs, a exemplo de Paris, etc., o estabelecimento do exame das amas de leite, etc., etc. Mas, nada disso deu retumbância a seu jornal. Certo dia, lendo a notícia de um grande incêndio no Rio, acudiu-lhe a ideia de que se houvesse um Santana, podia publicar uma notícia de escaixa, no seu jornal, e esmagar o rival, o baluarte, que era dirigido pelo promotor Fagundes, o antigo companheiro inimigo. Como havia de ser, ali, não havia incêndios, nem mesmo casuais. Esta palavra abriu-lhe um clarão na cabeça e completou-lhe a ideia. Resolveu pagar alguém que atacasse fogo no palacete do doutor Gaspar, seu protetor, o melhor prédio da cidade. Mas, quem seria, se tentasse pagar alguém? Mas, e se alguém se fosse descoberto denunciá-lo ia? Certo, não valia ponto. Uma ideia. Ele mesmo pôria fogo no sábado, na véspera de sair o seu hebdomadário, o Arauto. Antes escreveria a longa notícia com todos os FF e RR. Dito e feito. O palácio pegou fogo inteirinho no sábado, alta noite, e de manhã, a notícia saía bem feitinha. Fagundes, que era já juiz municipal, logo viu a criminalidade de Nabor. Arranjou-lhe uma denúncia-processo e o grande jornalista Salomão Nabor de Azevedo, descendente dos Azevedos, do Rio Claro, e dos Breves, reis da escravatura, foi parar na cadeia. Pela sua estupidez e vaidade ponto único assassinato de Cazuza 359 H. Adegardo Brandão, conhecido familiarmente Cazuza, tinha chegado aos seus 50 anos e poucos, desesperançado, mas não desesperado. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que tinha sofreído em todas as coisas nobres que tentara na vida, vier ali uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Tudo tentara e em tudo mais ou menos falhara. Tentara formar-se, foi reprovado. Tentara o funcionalismo, foi sempre preterido colegas inferiores em tudo a ele. Mesmo no burocracismo, fizera literatura e se, de todo, não falhou. Foi devido à audácia de que se revestiu, audácia de quem queimou os seus navios. Assim mesmo, todas as picuinhas lhe eram feitas. Às vezes, julgavam no inferior a certo outro, porque não tinha pasta de marroquim. Outras vezes tinham no inferior a determinado antologista, porque semelhante autor havia, quando encostado ao consulado do Brasil, em Paris, recebido como presente do rei do Sião uma bengala de legítimo junco da Índia. Essas e outras, ele se aborreceu e resolveu retirar-se da liça. Com alguma renda, tendo uma pequena casa, num subúrbio afastado, afundou-se nela, aos 45 anos, para nunca mais ver o mundo, como o herói de Júlio Verne, no seu náutilos. Comprou seus últimos livros e nunca mais apareceu na rua do ouvidor. Não se arrependeu nunca de sua independência e da sua honestidade intelectual. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, assim dizer, só, tendo somente a seu lado um casal de pretos velhos, aos quais ele sustentava e dava, ainda acima, algum dinheiro mensalmente. A sua vida, nos dias de semana, decorria assim, pela manhã, tomava café e ia até a venda, que supria a sua casa, ler os jornais, sem deixar de servir-se, com moderação, de alguns cálices de Paraty, de que infelizmente abusara na mocidade. Voltava para casa, almoçava e lia os seus livros, porque acumular uma pequena biblioteca de mais de mil volumes. Quando se cansava, dormia, jantava e, se fazia bom tempo, passeava a esmo pelos arredores, tão alheio e soturno que não perturbava nenhum namoro que viesse a topar. Aos domingos, em, esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma. Era também a um desalentado amigo seu. Médico, de real capacidade, nunca o quiseram reconhecer porque ele escrevia propositalmente e não. Então, propositadamente, de súbito e não, a súbitas etc. etc. Tinham sido colegas de preparatórios e, muito íntimos, dispensavam-se de usar confidências mútuas. Um entendia o outro, somente pelo olhar ponto pelos domingos. Como já foi dito, era costume de Odegardo ir, logo pela manhã, após o café, à casa do amigo, que ficava próximo. Ler lá os jornais e tomar parte no jantarado, da família. Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, foi fazer a visita habitual a seu amigo doutor Ponciano. Este comprava certos jornais, e o Odegardo, outros. O médico sentava-se a uma cadeira de balanço, e o seu amigo numa dessas a que chamam de bordo ou de lona. De permeio, ficava-lhes a secretária. A sala era vasta e clara e toda ela adornada de quadros anatômicos. Liam e depois conversavam. Assim fizeram, naquele domingo. Odegardo disse, ao fim da leitura dos cotidianos, não sei como se pode viver no interior do Brasil, que mata-se à toa da cá aquela palha. As paixões, mesquinhas paixões políticas, exaltam os ânimos de tal modo, que uma facção não teme eliminar o adversário em meio do assassinato, às vezes o revestindo da forma mais cruel. O predomínio, a chefia da política local é o único fim visado nesses homicídios, quando não são as questões de família, de herança, de terras e, às vezes, causas menores. Não leio os jornais que não me apavorem com tais notícias. Não é aqui, nem ali, em todo o Brasil, mesmo às portas do Rio de Janeiro. É um horror. Além desses assassinatos, praticados capangas, que nome horrível. Há os praticados pelos policiais e semelhantes nas pessoas dos adversários dos governos locais. Adversários ou tidos como adversários. Basta um boquejo, para chegar uma escolta, varejar fazendas, talar plantações, arrebanhar gado, encarcerar ou surrar gente que, pelo seu trabalho, devia merecer mais respeito. Penso, de mim para mim, ao ler tais notícias, que a fortuna dessa gente que está na Câmara, no Senado, nos Ministérios, até na Presidência da República se alicerça no crime, no assassinato. Que acha você? Aqui, a diferença não é tão grande para o interior nesse ponto. Já houve quem dissesse que, quem não mandou um mortal deste para o outro mundo, não faz carreira na política do Rio de Janeiro. É verdade, mas, aqui, ao menos, as naturezas delicadas se podem abster de política, mas, no interior, não. Vêm as relações, os pedidos e você se alista. A estreiteza do meio impõe-so, e se obsequio a um camarada, favor que parece insignificante. As coisas vão bem, mas, num belo dia, esse camarada, isso ou aquilo, rompe com o seu antigo chefe. Você, lealdade, o segue, e eis você arriscado a levar uma estocada em uma das virilhas ou a ser assassinado a pauladas como um cão danado. E eu quis ir viver no interior. De que me livrei, santo Deus? Eu já tinha dito a você que esse negócio de paz na vida da roça é história. Quando cliniquei, no interior, já havia observado esse prurido, essa ostentação de valentia de que os caipiras gostam de fazer e que, as mais das vezes, é causa de assassinatos estúpidos. Poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato, que parte da gente da roça, mas não vale a ponto. É coisa sem valia e só pode interessar a especialistas em estudos de criminologia. Penso, observou o Degardo, que esse êxodo da população dos campos para as cidades pode ser em parte atribuído à falta de segurança que existe na roça. Um qualquer cabo de destacamento é um César naquelas paragens, que fará então um delegado ou subdelegado. É um horror. Os dois calaram-se e, silenciosos, se puseram a fumar. Ambos pensavam numa mesma coisa, encontrar remédio para um tão deplorável estado de coisas. Mal acabavam de fumar. Ponciano disse desalentado. E não há remédio. E o Degardo secundou. Não acho nenhum. Continuaram calados alguns instantes. E o Degardo leu ainda um jornal e, dirigindo seu amigo, disse, Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. Não posso compreender como esses políticos, que andam aí, vivam satisfeitos, quando a estrada de sua ascensão é marcada cruzes. Se porventura matasse, creia que eu, a que não tem deixado passar pela cabeça sonhos de Raskolnikov, sentiria como ele, as minhas relações com a humanidade seriam de todo outras. Daí em diante. Não haveria castigo que me tirasse semelhante o remorso da consciência. Fosse de que modo fosse perpetrado o assassinato. Que acha você? Eu também. Mas você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Não. Que todos nos matamos. O Degardo sorriu e fez para o amigo com toda a serenidade. Estou de acordo. Já matei também. O médico espantou-se e exclamou. Você, Cazuza. Sim, eu. Confirmou Cazuza. Como? Se você ainda agora mesmo. Eu conto a coisa a você. Tinha eu sete anos e minha mãe ainda vivia. Você sabe que, a bem dizer, Não conheci minha mãe. Sei. Só me lembro dela no caixão quando meu pai, chorando, Me carregou para aspergir água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida, Fez muita falta. Talvez fosse menos rebelde. Menos sombrio e desconfiado. Mais contente com a vida. Se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância. Bem cedo firmou-se o meu caráter. Mas, em contrapeso, Bem cedo me vieram o desgosto de viver. O retraimento. Desconfiar de todos. A capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém. O que é um alívio sempre. Enfim, muito antes do que era natural. Chegaram no tédio. O cansaço da vida e uma certa misantropia. Notando o amigo que Cazuza dizia essas palavras com emoção muito forte e os olhos úmidos. Cortou-lhe a confissão dolorosa com um apelo alegre. Vamos, Caleto. Conta o assassinato que você perpetrou. O degado ou Cazuza conteve-se e começou a narrar. Eu tinha sete anos e minha mãe ainda vivia. Morávamos em Paula Matos. Nunca mais subia esse morro. Depois da morte de minha mãe. Conte a história. O homem fez impaciente o doutor. Ponciano. A casa, na frente, não se erguia, em nada, da rua, mas, para o fundo, devido a diferença de nível, elevava-se um pouco. De modo que, para se ir ao quintal, a gente tinha que descer uma escada de madeira de quase duas dezenas de degraus. Um dia, descendo a escada, distraído, no momento em que punho o pé no chão do quintal, o meu pé descalço apanhou um pinto e eu esmaguei. Subi espavorido à escada, chorando, soluçando e gritando, mamãe, mamãe, matei, matei. Os soluços me tomavam a fala e eu não podia acabar a freiaze. Minha mãe acudiu, perguntando, o que é, meu filho? Quem é que você matou? Afinal, pude dizer, matei em pinto, com o pé. E contei como o caso se havia passado. Minha mãe riu-se, deu-me um pouco de água de flor e mandou-me sentar a um canto. Casuza, senta-te ali, à espera da polícia. E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo ao menor ruído que vinha da rua, pois esperava de fato a polícia. Foi esse o único assassinato que cometi. Penso que não é da natureza daqueles que nos erguem as altas posições políticas, porque, até hoje, eu, da Margarida, mulher do doutor Ponciano, venho interromper-lhes a conversa, avisando-os que o ajantarado estava na mesa. O número da sepultura 360 que eu e podia ela dizer, após três meses de casada, sobre o casamento. Era bom? Era mal? Não se animava a afirmar nenhuma coisa, nem outra. Em essência, aquilo lhe parecia resumir sem uma simples mudança de casa. A que deixara não tinha mais nem menos cômodos do que a que vier habitar. Não tinha mais largueza, mas a nova possuía um jardinzito minúsculo e uma pia na sala de jantar. Era, no fim de contas, a diminuta diferença que existia entre ambas. Passando da obediência dos pais para do marido, o que ela sentia era o que se sente quando se muda de habitação. No começo, há anos que se mudam, agitação, atividade, puxa-se pela ideia, a fim de adaptar os móveis à casa nova e, conseguinte, eles, os seus recentes habitantes também. Isso, em, dura poucos dias. No fim de um mês, os móveis já estão definitivamente ancorados, nos seus lugares, e os moradores se esquecem de que residem ali desde poucos dias. Demais, para que ela não sentisse profunda modificação no seu viver, advinda com o casamento, havia quase igualdade de gênios e hábitos de seu pai e seu marido. Tanto um como o outro eram corteses com ela, brandos no tratar, serenos, sem propérios, e ambos, também, meticulosos, exatos e metódicos. Não houve, assim, abalo algum na sua transplantação de um lar para outro. Contudo, esperava no casamento alguma coisa de inédito até ali. Na sua existência de mulher, uma exuberante e contínua satisfação de viver. Não sentiu, em, nada disso. O que houve de particular na sua mudança de estado foi insuficiente para lhe dar uma sensação nunca sentida da vida e do mundo. Não percebeu nenhuma novidade essencial. Os céus cambiantes, com o rosado e dourado de arrebóis, que o casamento promete a todos. Moços e moças, não os vira ela. O sentimento de inteira liberdade, com passeios, festas, teatros, visitas, tudo que se contém para as mulheres. Na ideia de casamento, durou somente a primeira semana de matrimônio. Durante ela, ao lado do marido, passeara, visitara, fora a festas e a teatros, mas a assistir a todas essas coisas, sem muito se interessar elas, sem receber grandes ou profundas emoções de surpresa, e ter sonhos fora do trivial da nossa mesquinha vida terrestre. Cansavam-na até. No começo, sentia alguma alegria e certo contentamento. Fim, em, veio o tédio elas todas. A nostalgia da quietude de sua casa suburbana, onde vivia negligé e podia sonhar, sem desconfiar que os outros lhe pudessem descobrir os devaneios crepusculares de sua pequenina alma de burguesinha, saudosa e enfumaçada. Não era raro que também ocorresse saudade da casa paterna, provocadas aquelas chinfreinadas de teatros ou cinematográficas. Acudia-lhe, com indefinível sentimento, a lembrança de velhos móveis e outros pertences familiares da sua casa paterna, que a tinham visto desde menina. Era uma velha cadeira de balanço de jacarandá. Era uma leiteira de louça, pintada de azul, muito antiga. Era o relógio sem pêndula, octogonal, velho também, e outras bugigangas domésticas que, muito mais fortemente do que os móveis e utensílios adquiridos recentemente, se haviam gravado na sua memória. Seu marido era um rapaz de excelentes qualidades matrimoniais, e não havia, no nebuloso estado da alma de Zilda, nenhum desgosto dele ou decepção que lhe tivesse causado. Morigerado, cumpridor exato dos seus deveres, na seção de que era chefe seu pai, tinha todas as qualidades médias para ser um bom chefe de família, cumprir o dever de continuar a espécie e ser um bom diretor de secretaria ou repartição ou outra, de banco ou de escritório comercial. Em compensação, não possuía nenhuma proeminência de inteligência ou de ação. Era e seria sempre uma boa peça de máquina, bem ajustada, bem polida e que, lubrificada convenientemente, não diminuiria o rendimento daquela, mas que precisava sempre do motor da iniciativa estranha, para se pôr em movimento. Os pais de Zilda tinham aproximado os dois, a avó, a quem a moça estimava deveras, fizer as insinuações de praxe, e, vendo ela que a coisa era do gosto de todos, curiosidade mais do que amor ou outra coisa parecida, resolveu-se a casar com o escriturário de seu pai. Casaram-se, viviam muito bem. Entre ambos, não havia a menor rusga, a menor desinteligência que lhes toldasse a vida matrimonial, mas não existia também, como era de esperar, uma profunda e constante penetração, de um outro e vice-versa, de desejos, de sentimentos, de dores e alegrias. Viviam placidamente numa tranquilidade de lagoa, cercada de altas montanhas, entre as quais os ventos fortes não conseguiam penetrar, para encrespar-lhe as águas e motas. A beleza do viver daquele novel casal não era ter conseguido de duas fazer uma única vontade. Estava em que os dois continuassem acercado em uma personalidade, sem que, em tanto, encontrassem nunca motivo de conflito, o mais ligeiro que fosse. Uma vez, hein? Deixamos isso para mais tarde. O gênio e a educação de ambos muito contribuíam para tal. O marido, exato burocrata, era acordato, de temperamento calmo, ponderador e seco que nem uma crise ministerial. A mulher era quase passiva e tendo sido educada na disciplina ultra-regrada e esmerilhadora de seu pai, velho funcionário, obediente aos chefes, aos ministros, aos secretários destes e mais bajuladores, as leis e regulamentos. Não tinha somos nem caprichos, nem fortes vontades. Refugiava-se no sonho e, desde que não fosse multado, estava tudo. Os hábitos do marido eram os mais regulares e executados, sem a mínima discrepância. Erguia-se do leito muito cedo, quase ao alvorecer, antes mesmo da criada, a genoveva, levantar-se da cama. Pondo-se de pé, ele mesmo coava o café e, logo que estava pronto, tomava uma grande chi. Esperando o jornal, ia para o pequeno jardim, varria-o, amarrava as roseiras e craveiros nos espeques. Em seguida, dava milho às galinhas e pintos e tratava dos passarinhos. Chegando o jornal, lia-o meticulosamente, organizando, para uso do dia, as suas opiniões literárias, científicas, artísticas, sociais e, também, sobre a política internacional e as guerras que havia pelo mundo. Quanto à política interna, construía algumas, mas não as manifestava a ninguém, porque quase sempre eram contra o governo e ele precisava ser promovido. Às nove e meia, já almoçado e vestido, despedia-se da mulher, com o clássico beijo, e lá ia tomar o trem. Assinava o ponto, de acordo com o regulamento, isto é, nunca depois das dez e meia. Na repartição, cumpria religiosamente os seus sacratíssimos deveres e funcionário. Sempre foi assim, mas, após o casamento, aumentou de zelo, a fim de pôr a seção do sogro que nem um brinco, em questão de rapidez e presteza no andamento e informações de papéis. Andava pelas bancas dos colegas, pelos protocolos, quando o serviço lhe faltava e se, nessa correção, topava com o expediente em atraso, não hesitava. Punha-se a desunhar. Acontecendo-lhe isto, ao sentar-se à mesa, para jantar, já em trajes caseiros, apressava-se em dizer à mulher, ah, trabalhei hoje, zilda, que nem o diabo. Que? Ora, que? Aqueles meus colegas são uma penoia. Que houve? Pois o pantalhão não está com o protocolo dele, o da marinha. Atrasado de uma semana, tive que o pôr em dia. Papai foi quem te mandou. Não, mas era meu dever, como genro dele, evitar que a sessão que ele dirige fosse taxada de relaxada. Demais não posso ver expediente atrasado. Então, esse pantalhão falta muito. Um horror. Desculpa-se com estar estudando direito. Eu também estudei, quase sem faltas. Com semelhantes notícias e outras de mexericos sobre a vida íntima, defeitos morais e vícios dos colegas, que ele relatava à mulher, zilda ficou enfreonhada no viver da diretoria em que funcionava seu marido, tanto no aspecto puramente burocrático, como nos da vida particular e familiar dos respectivos empregados. Ela sabia que o calçoeia ne bebia cachaça, que o Zé Fagundes vivia mancebado com uma crioula, tendo filhos com ela, um dos quais com concurso ia ser em breve colega do marido, que o Feliciano Brites das Nova jogava nos dados todo o dinheiro que conseguia arranjar, que a mulher do Nepomuceno era amante do general T, com o auxílio do qual ele preteria todos nas promoções etc. etc. O marido não conversava com zilda se não essas coisas da repartição, não tinha outro assunto para palestrar com a mulher, com as visitas e raros colegas com quem discutia. A matéria da conversação eram coisas patrióticas, as forças de terra e mar, as nossas riquezas naturais etc. Para tais argumentos tinha predileção especial e um especial orgulho em desenvolvê-los com entusiasmo. Tudo que era brasileiro era primeiro do mundo ou, no mínimo, da América do Sul. E, aí, de quem o contestasse, levava uma sarabanda que resumia nesta frease clássica. É isso que o Brasil não vai para adiante. O brasileiro é o maior inimigo de sua pátria. Zilda, pequena burguesa, de reduzida instrução e, como todas as mulheres, de freaca curiosidade intelectual. Quando ouvia discutir assim com os amigos, enchia-se de enfado e sono. Entretanto, gostava das suas alcovitices sobre os lares dos colegas. Assim ela ia repassando a sua vida de casada, que já tinha mais de três meses feitos. No qual, para quebrar-lhe a monotonia e a igualdade, só houvera um acontecimento que a agitara, a torturara, mas, em compensação, espantara algumas horas o tédio daquele morno e plácido viver. É preciso contá-lo. Augusto, Augusto Serpa de Castro, tal era o nome de seu marido. Tinha um armo fino e enfesado. Alguma coisa de índio nos cabelos muito negros, corredios e brilhantes. E na tesa cobreada. Seus olhos eram negros e grandes, com muito pouca luz, mortiços e pobres de expressão, sobretudo de alegria. A mulher, mais moça do que ele uns cinco ou seis anos, ainda não havia completado os vinte. Era de uma grande vivacidade de fisionomia, muito móvel e vazia, embora o seu olhar castanho claro tivesse, em geral, uma forte expressão de melancolia e sonho interior. Milda de feições, freonzina, de boa estatura e formas harmoniosas. Tudo nela era graça do caniço, a sua esbeuteza, que não teme os ventos, mas que se cuva a força deles com mais elegância ainda, para ciciar os queixumes contra o triste fado de sua freagilidade, esquecendo-se, em, que é esta que o faz vitorioso. Após o casamento, vieram residir na travessa das saudades. Na estação de, é uma pitoresca rua, afastada alguma coisa das linhas da central, 361 cheia de altos e baixos, dotada de uma caprichosa desigualdade de nível, tanto no sentido longitudinal como no transversal. Povoada de árvores e bambus, de um lado e outro, correndo quase exatamente de norte para sul. As habitações do lado do nascente, em grande números, somem-se na grota que ela forma, com o seu desnivelamento, e mais se ocultam debaixo dos arvoredos em que o cipó se tecem. Do lado do poente, em, as casas se alteiam e, cima das de defreonte, olham em primeira mão a aurora, com os seus inexprimíveis cambiantes de cores e matizes. Como no fim do mês anterior, naquele outro, o segundo término de mês depois do seu casamento, o bacharel Augusto, logo que recebeu os vencimentos e conferiu as contas dos fornecedores, entregou o dinheiro necessário à mulher, para pagá-los, e também a importância do aluguel da casa. Zilda apressou-se em fazê-lo ao carniceiro, ao padeiro e ao vendeiro, mas, o procurador do proprietário da casa em que moravam, demorou-se um pouco disso, avisou o marido. Em certa manhã, quando ele lhe dava uma pequena quantia para as despesas com o quitandeiro e outras mudezas caseiras, ele deixou o importe do aluguel com ela. Havia já quatro dias que ele se havia vencido, entretanto, o preposto do proprietário não aparecia. Na manhã desse quarto dia, ela amanheceu alegre e, ao mesmo tempo, apreensiva. Tinha sonhado, e que sonho! Sonhou com a avó, a quem amava profundamente e que desejara muito seu casamento com Augusto. Morrerá ela poucos meses antes de realizar-se o seu enlace com ele, mas ambos já eram noivos. Sonhará a moça com o número da sepultura da avó, 1724, e ouvir a voz dela, da sua vovó, que lhe dizia, filha, joga neste número. O sonho impressionou muito. Nada, hein? Disse ao marido. Saído que ele foi para a repartição, determinou a criada o que tinha a fazer e procurou afastar da memória tão estranho sonho. Não havia, entretanto, meios para conseguir isso. A recordação dela estava sempre presente ao seu pensamento, apesar de todos os seus esforços em contrário. A pressão que lhe fazia no cérebro à lembrança do sonho pediu uma saída, uma válvula de descarga, pois já excedia a sua força de contenção. Tinha que falar, que contar, que comunicá-lo a alguém. Fez confidência do sucedido a Genoveva. A cozinheira pensou um pouco e disse, nhanhã, eu se fosse a senhora arriscava alguma coisa no bicho. Que bicho é? 24 é cabra, mas não deve jogar só um lado. Deve cercar todos e fazer o fé na dezena, na centena, até no milhar. Um sonho destes não é aí coisa à toa. Você sabe fazer a lista? Não, senhora. Quando o jogo é o seu Manuel do Botequim quem faz ela. Mas a vizinha, dona Irassema, sabe bem e pode ajudar a senhora. Chame-a e lhe diga que quero lhe falar. Em breve chegava a vizinha e Zilda contou-lhe o acontecido. De Irassema refletiu um pouco e aconselhou. Um sonho desses, menina, não se deve desprezar. Eu, se fosse a vizinha, jogava forte. Mas, dona Irassema, eu só tenho os 80 mil réis para pagar a casa. Como há de ser? A vizinha cautelosamente respondeu. Não lhe dou a tal respeito nenhum conselho. Faça o que disser o seu coração. Mas um sonho desses. Zilda, que era muito mais moça que Irassema, teve respeito pela sua experiência e sagacidade. Percebeu logo que ela era favorável a que ela jogasse. Isto estava a quarentona da vizinha. A tal de Irassema, a dizer-lhe pelos olhos. Refletiu ainda alguns minutos e, fim, disse de um só austo, jogo tudo. E acrescentou, vamos fazer a lista. Não é dona Irassema. Como é que a senhora quer? Não sei bem. A Genoveva é quem sabe. E gritou, para o interior da casa. Oh Genoveva! Genoveva! Venha cá, depressa! Não tardou que a cozinheira viesse. Logo que a patroa lhe comunicou o embaraço. A humilde preta apressou-se em explicar. Eu disse a Anhang que cercasse todos os lados o grupo. Jogasse na dezena, na centena e no milhar. Zilda perguntou a D. Irassema, a senhora entende dessas coisas? Ora, sei muito bem. Quanto quero jogar? Tudo. Oitenta mil réis. É muito, minha filha. Aqui não há quem aceite. Só se for no engenho de dentro. Trezentos e sessenta e dois na casa do alavanca, que é forte. Mas quem há de levar o jogo? A senhora tem alguém? A Genoveva. A cozinheira, que ainda estava na sala, de pé, assistindo aos preparativos de tão grande ousadia doméstica, acudiu com pressa. Não posso ir, nhanha. Eles me embrulham e, se a senhora ganhar, a mim eles não pagam. É preciso pessoa de mais respeito. Deira Sema. Aí, lembrou. É possível que o Carlito tenha vindo já de cascadura, onde foi ver a avó. Vai ver, Genoveva. A rapariga foi e voltou em companhia do Carlito, filho de Deira Sema. Era um rapagão dos seus dezoito anos, espadaúdo e saudável. A lista foi feita convenientemente, e o rapaz levou ao banqueiro. Passava de uma hora da tarde, mas ainda faltava muito para as duas. Zilda lembrou-se então do cobrador da casa. Não havia perigo. Se não tinha vindo até ali, não viria mais. Deira Sema foi para sua casa. Genoveva foi para a cozinha. E Zilda foi repousar daqueles embates morais e alternativas cruciantes, provocados pelo passo arriscado que dera. Deitou-se já arrependida do que fizera. Se perdesse, como havia de ser. O marido. Sua cólera. As repreensões. Era uma tonta. Uma doida. Quis cochilar um pouco. Mas logo que cerrou os olhos, lá viu o Números. 1724. Tomava-se então de esperança e sossegava um pouco da sua ânsia angustiosa. Passando, assim, da esperança ao desânimo. Prelibando a satisfação de ganhar e antevendo os desgostos que sofreria. Caso perdesse, Zilda chegou até a hora do resultado. Suportando os mais desencontrados estados de espírito e os mais hostis ao seu sossego. Chegando o tempo de saber o que dera, foi até a janela. De onde e onde, naquela rua esquecida e morta, passava uma pessoa qualquer. Ela tinha desejo de perguntar ao transeunte o resultado. Mas ficava possuída de vergonha e continha-se. Nesse inteirinho, surge o Carlito a gritar. Dona Zilda. Dona Zilda. A senhora ganhou. Menos no milhar e na centena. Não deu um raio e ficou desmaiada no sofá da sua modesta sala de visitas. Voltou em breve a si. Graças às esfregações de vinagre de D. Iracemi de Genoveva. Carlito foi buscar o dinheiro que subia a mais de dois contos de réis. Recebeu e gratificou generosamente o rapaz. A mãe dele e a sua cozinheira. A Genoveva. Quando Augusto chegou, já estava inteiramente calma. Esperou que lhe mudasse de uma roupa e viesse à sala de jantar, a fim de dizer-lhe. Augusto, se eu tivesse jogado o aluguel da casa no bicho, você ficava zangado? Certo. Ficaria muito e havia de censurar você com muita veemência. Pois que uma dona de casa não. Pois joguei. Você fez isto. Zilda. Fiz. Mas quem virou a cabeça de você para fazer semelhante tolice? Você não sabe que ainda estamos pagando despesas do nosso casamento. Acabaremos de pagar agora mesmo. Como? Você ganhou. Ganhei. Está aqui o dinheiro. Tirou do seu pacote de notas e deu ao marido. Quis se tornar a mudo de surpresa. Contou as pelegas muito bem. Levantou-se e disse com muita sinceridade. Abraçando e beijando a mulher. Você tem muita sorte. É o meu anjo bom. E todo o resto da tarde, naquela casa, tudo foi alegria. Vieram de Iracema, o marido, o Carlito, as filhas e outros vizinhos. Houve doces e cervejas. Todos estavam sorridentes, pauradores. E o contentamento geral só não desandou em baile. Porque os recém-casados não tinham piano. Augusto deitou patriotismo com o marido de Iracema. Entretanto, causa das dúvidas. No mês seguinte, quem fez os pagamentos domésticos foi ele próprio. Augusto em pessoa. Pecado 363. Que o ando naquele dia. São Pedro despertou. Despertou risonho e de bom humor. E, terminados os cuidados higiênicos da manhã. Ele se foi a competente repartição celestial. Buscar ordens do Supremo. E saber que almas chegariam na próxima leva. Em uma mesa longa, larga e baixa. Um grande livro aberto se estendia e debruçado sobre ele. Toda entrega ao serviço. Um guarda-livros punha em dia a escrituração das almas. De acordo com as mortes que anjos mensageiros e noticiosos traziam de toda a extensão da terra. Da do empregado celeste escorriam grossas letras. E de quando em quando ele mudava a caneta para melhor talhar um outro carácter caligráfico. Assim, páginas e elinchendo, enfeitadas, iluminadas nos mais preciosos tipos de letras. Havia, no emprego de cada um deles, uma certa razão de ser e entre se guardavam tão feliz disposição que encantava o ver uma página escrita do livro. O nome era escrito em bastardo, letra forte e larga. A filiação, em gótico, tinha um ar religioso, antigo, as faltas, em bastardo e as qualidades em ronde arabescado. Ao entrar São Pedro, o escriturário do Eterno, voltou-se, saudou e, a reclamação da lista d'almas pelo santo, ele respondeu com algum enfado. Que viesse à tarde e buscá-la. Aí pela tardinha, ao fim dar a escrita, o funcionário celeste tirava uma lista explicativa e entregava a São Pedro, a fim deste se preparar convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte. Dessa vez, ao contrário de todo o sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista. E essa sua leitura foi útil, pois que se não fizesse talvez, dali em diante, para o resto das idades, quem sabe, traço, o céu ficasse de todo estragado. Leu São Pedro a relação. Havia muitas almas, muitas mesmo, delas todas. À vista das explicações apensas, uma lhe assanhou o espanto e a estranheza. Leu novamente. Vim assim, PLC, filho de, neto de, bisneto de, carregador, 48 anos, casado, casto, honesto, caridoso, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo. É um justo, deveras, pensou o santo porteiro. É uma alma excepcional, com tão extraordinárias qualidades. Bem merecia assentar-se à direita do eterno e lá ficar. Persecula sae colorum, gozando a glória perene de quem foi tantas vezes santo. E que não ia. Deu-lhe vontade de perguntar ao seráfico burocrata. Não sei. Retrucou-lhe este. Você sabe. Acrescentou traço. Sou mandado. Veja bem nos assentamentos. Não vá ter você se enganado. Procure. Retrucou sua vez velho pescador canonizado. Acompanhado de dolorosos rangidos da mesa, o guarda-livros foi folheando o enorme registro até encontrar a página própria, onde, com certo esforço, achou a linha adequada e com o dedo afinal apontou o assentamento e leu alto. PLC, filho de, neto de, bisneto de, carregador, 48 anos, casado, honesto, caridoso, leal, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo, é um justo. Depois com o dedo pela pauta horizontal e nas observações, deparou qualquer coisa que o fez dizer de súbito, esquecia-me. Oh, vengano. É. Foi bom você falar. Essa alma é a de um negro. Vai pro purgatório. É. É.